Boa noite, feliz aniversário, bastante seguro. Ai, muito obrigada, menina. Sandra Bach, chegou. Sérgio Regina, Dagmar de São Gonçalo, Rio. A Italiana, como sempre, a Sandra aqui falando. Ai, muito obrigada. Oi, Nilza, boa noite. Só não seja bem-vinda, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Lázaro Regina, boa tarde. Boa tarde. A França Alma de Jesus, desejando parabéns. Bem-vindos, Cátia Oliveira, boa noite. Rita Cesario, parabéns. Ai, coisa boa. Obrigada, obrigada, meninas. Nilmara, boa noite. Nadilma Souza, boa tarde. A Sandra Bach, nossa, tenho tanta vontade de me conhecer você pessoalmente. Oh, maravilha. Vamos sim, se Deus quiser. Eu viro a Guimarães, Vera Rejane, boa noite. Vamos chegando, meninas, compartilhando, por favor. Silênia Fernandes. Isa Cunha Vidal, boa noite. Coisa boa. A Lucila Maria, parabéns. Lucilene Annovic, boa tarde. Sinaira Martins, parabéns. Nilmara, o quê? Cádio, boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Vera Rejane, desejando um bom final de semana. Amém. Obrigada. Mônica Paes, Cláudia Martins. Beijo, Mônica. Beijo, Mônica. Rosângela Moreira, parabéns. Nilza Maria Costa, boa tarde. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Vamos compartilhando esta live. Vai aparecer um bolo aqui. Uhul, até que enfim saiu um bolo, hein? Sua irmã dizendo que você está bonita. Está querendo ganhar alguma coisa, né? Maria Terezinha. Hoje é meu dia, né? Você é uma benetate, benetate. Oi, casal, parabéns, amor. Obrigada, meu amor. Mas é, Nino, parabéns. Ah, que delícia. Rosa Ecléia, bons alhos. Boa noite. Boa noite, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. Mais um dia, mais uma live. Hoje nós vamos terminar. Pintar os olhinhos, fazer alface, né? Jussara, dia de Deus. Todo mundo perguntando. Parabéns, que Deus lhe abençoe. Amém. Sempre um grande abraço. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Meninas, não consegui responder todo mundo. Sua irmã mandou um beijo aqui. Um beijo, Mônica. Obrigada. Não consegui responder todo mundo, que eu tive que adiantar aqui a aula, né? Parar para fazer algumas coisinhas aqui em casa. Mas estou respondendo a todas, tá? Muito obrigada. Agora, nossa, meninas, cada mensagem, olha, vocês acabam comigo, né? Que eu começo a chorar, fico emocionada. Mãe Maria Boixá, boa tarde. Maravilhoso. Jacinto, boa noite, parabéns, graça, Vicente, boa noite, primeira vez de Portugal. Ah, coisa boa. Jussara Dias, boa tarde. Boa tarde. Carme Laurindo, boa noite. Cada um de um jeito. É. Boa noite, boa tarde. No Japão e bom dia. Carme Laurindo, boa noite. Estou compartilhando aqui, meninas, tá? Estou compartilhando aqui, porque tem bastante gente. Inês Castro chegou. Ah, seja bem-vinda, meu amorzinho. Cecília Bologna, parabéns, boa tarde, parabéns. Obrigada. Mais bolo aparecendo aqui. Que coisa boa. Tem que mudar a data do Face, porque esse do grupo aí, da fanpage, é da data que eu abri, né? Da fofura de pano. Não é da data do meu aniversário. Cirlene, boa noite. Depois eu vou mudar lá, tá, meninas? Maris Silva, boa noite. Apareceu aqui uma champanhe, só que ninguém pode beber agora. Já sei, ali, outro bolo. Ô, Mara, vamos cortar, vamos comer todos eles. Sandra Marta, Vila Lobos, da onde, meu Deus? Do Chile. Ô, coisa boa. Boa tarde aí pra vocês. Já deve ser o quê? Boa noite, né, Mara? Pra ela, boa tarde. Boa tarde. Maria de Lourdes, de Almeida, boa noite. Boa noite. Agora em Cravo, boa aqui, ó. Regina Santos, querida Simone, meus parabéns. Votos de muita felicidade, felicidade, junto com o senhor Falco. Boa noite. Muito obrigada, meu amorzinho. Que Deus abençoe a você também, toda a sua família. Obrigada pelas mensagens. E pelo seu carinho, Regina, sempre. Você, a Denise, obrigada demais. Amo vocês. Maria Barreto, boa tarde. Joseli Silva, parabéns. Simone Hipólito. Olá, boa noite. Vera Rejanes. Segundo o quê? Segunda aula. Estou o quê? Ah, meu Deus. Já pulou. Já, segunda aula. Ateliê... O quê? Santina? Boa noite. Daiane Ferraz, parabéns. Silvana Rosa, boa noite. Mais um pouquinho, meninas. Está perguntando dos moldes. Marc Leide. Oi, linda menina. O quê, meu Deus? O que é isso? Miguxas? O que é isso? Amo muito você. Parabéns. Delícia. Rejane Silva, olá, boa tarde. Um beijo, Marc Leide. Beijo para todas as meninas. Vamos lá. Ah, deixa eu compartilhar no grupo agora do Face. Maria Márcia Fagões, boa tarde. Carme Moreira, Daiane Ferraz, boa noite. Boa noite. São Paulo. Regina Santos, nós agradecemos a você, querida Simone. Sandra Marques. Eu que agradeço. Marcia Helene Santos, boa noite. Dorothy Fonseca, boa noite. Boa noite. Vamos chegando, meninas. Compartilhando essa live, por favor. Vamos sortear a rifa hoje também. Uhul. Espera aí que já está acabando, meninas. Simone Bólios, estamos loucas para fazer essa coelhinha. Ô, meu pai. Vou terminar, hoje eu vou conseguir mexer no projeto, menina. É hora de botar o link do grupo aqui para vocês, tá? Para quem não está lá no nosso grupo, aí o grupo do Facebook, é só entrar, tá bom? Vou falar um pouquinho o nome delas, tá amor? Que você seja sempre guerreiro e alegre, como sempre. Amém. Amar e Silva. Amar e Silva. Amar e Silva. Amar e Silva está aqui também falando. Muito obrigada pelas mensagens de vocês. Nossa, desde a hora que eu acordei, hoje eu acordei tarde, né? Patrícia Oliveira. Então, eu dormi tão pesado e acordei quase 10 horas. E quando eu olhei no grupo nosso aqui do WhatsApp, mas era muita gente, muita gente, muita mensagem. E só agradecer a vocês, tá? Muito obrigada. Ai, meu Deus, parecia uma criança. Gente, é maravilhoso, né? E eu estou muito feliz mesmo, né? Grata a Deus por estar aqui. São dois anos, né, amor, de live que a gente está fazendo. E parece que já são 10 anos, né? Eu acho que são dois anos, eu perdi as contas. Dois ou três. Não era o meu tempo, não. Eu vou dar uma olhadinha para ver se são dois ou três anos de live. Líder na certa, boa noite. Boa noite. Já vou cumprimentar as meninas, amor. Então, eu quero primeiramente agradecer a vocês as mensagens que eu recebi. Muito obrigada. Tantas mensagens lindas, né? Então, eu só tenho a agradecer, tá, meninas? Muito obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, né? Sempre quando eu posso, né? Os finais de semana passando um pouquinho, né? Das maluquice minhas que eu falo, né? Das doiderias que a gente vai fazendo. E eu passo com tanto amor, tanto carinho aí para vocês, né? Nossa, eu fico numa alegria. E só agradecer a Deus por essa oportunidade, tá, meninas? Muito obrigada. Eu vou me apresentar porque é live de outro. Eu esqueci de me apresentar, né? Então, muita gente nova chegando aí. Sejam todas muito bem-vindas, né? Então, assim, vou me apresentar. Me chamo Simônica Tarsione. Sou da Ateliê Fofuras de Pano, interior do Rio de Janeiro, Cabo Frio. Tá bom, meninas? Tenho lá o nosso canal no YouTube, Ateliê Fofuras de Pano, Cabo Frio, tá bom? Só vocês colocarem Ateliê Fofuras de Pano, Cabo Frio, vocês vão achar. Quem for inscrito lá, se inscrevam. Tô fazendo bastante videozinho aí de passo a passo, botando lá. E todo sábado, às 18 horas, é certo a gente entrar. Essa semana nós vamos fazer a aula aí, porque tem bastante peça pra vocês. Então, quinta, sexta e sábado, tá? Já marquei com meu marido, a gente tá certinho. Quinta, sexta e sábado, às 18 horas, tá bom? Se quinta-feira eu puder entrar antes, eu até entro antes, tá? Então, hoje nós vamos sortear a rifa. Vou fazer a pinturinha, fazer o alface que todo mundo tá querendo. Fiz aqui, ó, a coelhinha. Pendurei com o alface na mão. E essa folhagem aqui, na pontinha, ela fica um pouquinho branquinha. Mas eu não pintei antes, porque eu quero mostrar como que vocês vão esfumaçar por dentro. Lógico, nós vamos fazer a alface toda. Fiquem tranquilas. E aí eu vou colocar o chapéuzinho, ó, como a alazinha tá linda. Já botei, fiz uma cenourinha aqui, uma grelinha. Muito lindo, né? Já tem gente querendo a rosinha aí, né? Então, vamos fazer... Começar pelo alface ou pela orelha, meninas. Vamos lá. Pode ir falando aí, tá, amor? Sirlene, que delícia. Meu livro. Pode ir falando. Olá, Dias. De lá de Bogotá. Boa noite. Coisa boa. Ah, é boa tarde. Que coisa boa. E eu pintei também. Vou só finalizar aqui com vocês os olhinhos, tá? Mas nós vamos pintar os olhinhos dessas aqui, como são duas, né? Então, eu já pintei isso aqui pra jantar, tá bom? E aí eu vou finalizar. Ficou linda, né? Nós vamos botar lacinho, a cenourinha, tá bom? Então, vamos. Olha, essas coelhinhas estão comigo, meninas. Vamos que vamos, então, né? Eclesiane Rocha, boa noite. Ah, boa noite, Chica. E o Paulo Oliveira, parabéns. Nora Pereira. Seja muito bem-vinda, meu amor. Franselma, tá querendo saber que do alface. Vamos lá. Vamos fazer aqui a salada. Vamos lá, olha. Nós vamos colocar a orelhinha, tá? Hoje eu vou mostrar aqui. Essa aqui nós colocamos o acabamento aqui do pescocinho. E aí nós vamos colocar a orelhinha, tá? Eu vou cortar e vou mostrar. Que ontem só expliquei mais ou menos, né? Então, hoje eu vou mostrar como coloca a orelhinha, tá bom? Então, vamos lá. Graça Vicente, Andréia Leite, Maria, Bernadette, boa noite. Ivanise, Fernando e Valéria estão aqui falando. Simone está linda. Obrigada. Que coisa boa. Oi, meu irmão. Muito linda a sua coelha. Hoje é meu dia. Obrigada, meu amor. Vamos chamar as amigas. Vamos compartilhando aí, meninas. Bora compartilhar. Eu mesmo compartilho, né? Deixa eu compartilhar aqui. Mas as coelhas estão lindas. Ah, estão fofas demais, né? Ó, então vamos lá colocar a orelhinha, tá bom? Vou dar um pique aqui em cima. Ó, não pode ser muito em cima, tá bom? Ó, aí daqui a pouquinho eu vou conversando mais com vocês, tá? Eu quero adiantar pra gente pintar, né? Porque eu demoro um pouquinho na pintura. Apesar que essa pintura aqui é bem rápida, tá ok? Ó, então a gente faz um cortezinho aqui. Pode fazer um cortezinho maior, mas não pode cortar muito aqui em cima não, tá meninas? Cíntia Alves, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Rosane Neto aí. Um beijo. Valdeci Maria. Benedita Reis. Maria de Lourdes. Que delícia. Estamos aqui. Boa noite. Boa noite, minha querida. Noêmia Larcão, boa noite. Boa noite, Noêmia. Andréia Dente. Onde eu consigo os moldes gratuitos? Então, amanhã eu vou colocar no nosso grupo aí, tá? Eu vou colocar toda hora pra vocês o link, ó. Vou colocar de novo. Vocês vão pedir solicitação. E aí eu vou adicionando vocês aos pouquinhos, tá? Pode deixar acabando a live aqui. Eu já vou lá, já adicionei quem tava lá, tá bom? Fiquem tranquilas. E amanhã até as 18 horas eu tô colocando o projeto aí pra vocês, tá bom? Então, meninas, ontem eu dei o passo a passo, passei o aramezinho, né? Aqui nós temos que primeiro se preocupar em fazer um caminhozinho, porque tem bastante enchimento. Então, a gente tem que fazer um caminho do lado de cá e do lado de cá, ó, tá? A gente vai fazendo o caminhozinho. Ó, primeiramente é fazer, ó, o caminho aqui e o caminho aqui, tá? Que aí as fibras abriram. A gente vai agora colocar, ver qual é o lado da orelhinha. Claudina tá lá comemorando 94 anos da mãe dela. Ai, que coisa deliciosa! Parabéns com o nome da sua mãe! Ontem foi, quem fez aniversário ontem, que eu passei ontem o vídeo, eu vi, falou, Simone, nós somos aquarianas, hoje eu tô fazendo dia 6 aniversário. Eu falei assim, não acredito. Meu marido, ele não entendeu, acabou não falando, fez aniversário, tava fazendo aniversário ontem. Se você tiver aí, me fale pra gente comemorar também. Eu dormi no ponto. Olha, meninas, tá vendo? Tá aparecendo direitinho. Ó, abri caminho do lado de cá, coloquei o aramezinho, tá? Não precisa o arame vir muito aqui embaixo, não. E agora eu coloquei do lado de cá, ó, tá bom? Ó, vou abrir aqui um pouquinho, introduzir mais um pouquinho, tá? É o suficiente. Depois que vocês colocarem a orelhinha, aí que vocês vão vir com a cola quente, tá? Não coloquem cola quente antes, não, porque vai dar ruim. Vocês não vão conseguir colocar a orelha, tá bom? Ó, a gente faz tudo pela parte de trás da cabeça, tá? Não pode ter cola na parte da frente, tá? Aqui é só pra sustentar. Ó, tá bom? Seu legumes, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Coloquei colinha aqui por cima. A Cecília, a mãe já faz meia-meia. Ah, coisa boa, meia-meia. Viu? Muita gente faz em fevereiro. Parabéns, minha querida. Antecipado. Ontem a Rita ia dar meia-noite, ela ficou aguardando da meia-noite e falou assim, vou te dar os parabéns. Patrícia Alves, a gente faz uma boa noite. Ah, boa noite. Foi a primeira, né, Rita? Me dá os parabéns. Muito bacana. Ah, Rita, depois vou passar seu e-mail também pra Chica, tá? E olha, eu vou dizendo aqui que a coelhona é tudo de bem. Ah, tudo de bom, né? Tudo de bom, é. Ó, aí meninas, eu botei esse tecidinho aqui, tá bom? Aqui ficou um pouquinho aparecendo, não pode ficar aparecendo o arame. Peraí, deixa eu empurrar mais um pouquinho. Deixa eu empurrar essa aqui também mais um pouquinho. Aqui vai o chapéuzinho, tá, meninas? Ó. Então, ele não vai aparecer porque nós vamos colocar, cobrir aqui com o chapéuzinho. Aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui na parte também aqui de trás. Cheio de lindos. E eu vou colocar cola aqui também, ó. A Vera Ribeiro, lá na casa dela, são sete pessoas fazendo aniversário desse mês. Nossa! Então, vamos segurar um pouquinho, porque a cola quente, ela funciona o quê? Na pressão, né? Se a gente não pressionar, ela fica vácuo. Então, ela não cola direito, tá? Luciana Mello, que bom estarmos juntinhas sempre, minha querida. Jaceira Costa, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Obrigada, Rosângela. Hélida, Cleonice, Leila, Lúcia Fontes, Bel Lima, Ana Paula. Vamos chegando, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. Glória à aventura. Boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. Ana Letícia. Ah, chegou, Ana. Um beijo, meu amor. Mamãe tá assistindo aí, dona Ângela. Beijo, mãe. Uma beijo. Beijo, Letícia, Michel, Chauzinho. Beijo. A Vera Ribeiro, dia 8, são dois no mesmo tempo. Que delícia. De festa de dois anos. Raquel, Raquel Liara, boa tarde. Letícia, ela acerta, boa tarde. Andréia Leite, na minha casa, minhas filhas fazem janeiro, fevereiro e marcas. Ah, Cleisiane. Ainda bem que cheguei na hora do alface, né, Cleisiane. Não atrasou. Mas tem que acompanhar lá o passo a passo da asa da fadinha, tá? Meninas, então agora você vai estar aqui pegando, né? Legal. Todo mundo fazendo aniversário que eu vejo. Parabéns pra todas nós, meninas. Deus abençoe. Muita saúde que a gente precisa, né, meninas? Maria, beijar. Beijo no coração. Ai, que bom. Beijo, mãe. Te amo, mãe. Obrigada por tudo. Ó, vamos colocar aqui o chapéuzinho. Esse chapéuzinho nós fizemos ontem, né? Ó. Tá? Maria, beijarando. Da onde, meu nome? Toda hora aparece o nome, mas eu não consigo ler. Ah. Eu quero concluir aqui com as meninas. Mostrar pra ela uma coisinha. Bom, Cleisiane. Sauna chegou. Vai embora. Vai embora, né, calma? Vai pra lá. Pode ir chegando aí, meninas. Daqui a pouquinho eu paro pra falar com vocês, tá? Então, meninas, ó. Lembra do nosso chapéuzinho? Ele fica todo fofinho. Eu passei linha 10 mesmo, tá? Se vocês quiserem, pode passar a linha de crochê, tá ok? E agora a gente vai fofar ele aqui, ó. Bem aqui no cocorocuzinho da coelhinha, ó. Eu queria só que você se preocupasse em focar aqui, ó. Tá? Pra elas verem, ó. Aqui, ó. Tá? Rosa e Tomi lá do Japão. Boa noite. Aqui no Japão é bom dia. Boa noite. Daqui a pouco estou saindo para o trabalho. Caramba! Que bacana! Ela é seu bom dia. Que bacana! Então, meninas, a gente vai franzir e arrematar aqui. Tem que franzir lá dentro, olha. Porque a cabecinha dela aqui, ó, faz uma pontinha. Então, nós vamos colocar lá dentro e vamos franzir, tá bom? Deixa eu só vim aqui com minha agulhinha, que ele tá escapulindo a linha aqui, peraí. Meu nozinho tá pequeno demais. Deixa eu aumentar meu nozinho aqui. Quem que tá animado aí pra rifa? Quem que vai ser a ganhadora aí das coelhinhas? Então, acho que eu vou dar um nó aqui, peraí. Podem fazer também com a linha dupla, tá? A França é uma pergunta se o projeto é gratuito pra quem está na live. Sim! Eu vou colocar no grupo, meninas. Fiquem tranquilas. Todos vão receber, tá bom? Ó, o que que eu fiz agora aqui embaixo? Coloquei um pouquinho de enchimento em volta, tá? Ó, botei um pouquinho, mas é tico mesmo, ó. Pra preencher ele. A mesma coisa nós vamos fazer aqui na frente, ó. Muito legal, né, meninas? Ficou show, né? Boa noite, marida. Valéria Mucilo. Fala, Valéria Mucilo. Não viu não a mensagem? Pra eu prestar atenção, eu não tô ganhando mais nada. Não tá vendo? Que isso, amor? Pode ir falando aí com as meninas. A Maritza não tá querendo ganhar o sorteio. Tá. O sorteio é o... É, a rifa. A rifa, né? Graças a Vicente, boa noite. Boa noite. Onde eu posso comprar os moldes dessa coelha? A água vai ser difícil de comprar. Esse molde é gratuito, meninas, pra vocês. Fiquem tranquilas. Fiquem tranquilas. Amanhã, eu vou colocar aí, tá? Ó, vou botar essezinho. Vou maior. Fecha a porta, amor. Ó, vamos colocar um lacinho aqui que eu fiz. Todas vocês. Todas vocês sabem fazer esse lacinho? Acredito que sim, né, meninas? Sabem? Se não, eu faço agora pra vocês uma aqui, tá? Então, o que que... Tá pegando direitinho? Vem pra cá você com o aparelho. Com a câmera. Só pra cá um pouquinho. Pra eu ficar mais reta. Não arrasta, não. Traz ele pra cá. Aqui. Tá aparecendo direitinho? É, vê. Tá? Eu vou colocar aqui, como ela tem a cenourinha, o verde e o laranjinha, eu vou colocar uma florzinha também, laranjinha, combinando aqui, tá bom? Ó, e aí a gente vai colocar o lacinho aqui. Vamos colar primeiro essa toquinha. Só que o seguinte, como eu vou pintar, eu não vou colar agora, tá? Coloquei a toquinha, vou colocar só um alfinete pra subir com ela. Aí depois a gente vai colocar esse lacinho aqui, ó. Aqui no bolsinho, a gente poderia colocar um lacinho também desse, ó. Eu coloquei esse, mas eu poderia colocar esse também, mas aí fica muito, né? Então, eu coloquei uma rendinha, tá? Mas se vocês não quisessem colocar aqui, poderia colocar esse lacinho aqui, ó. Que ia ficar muito bonitinho também com a nossa rosinha aqui, tá bom? A rosinha do nascimento tá fazendo o laço, ó. Ai, coisa boa. E a cenourinha eu fiz essa aqui, tá bem magrelinha. Mas tem outros, nós vamos fazer, vou mostrar pra vocês o que que eu botei dentro da cenourinha, tá? Ó, esse bolsinho, como ele ficou maior, então a gente pode colocar uma cenourinha maior, tá? Então, pode subir aí, marido, que eu vou mostrar uma coisinha pra elas. Vou fazer antes do alface, vou fazer a cenourinha. Anitta, tá bela, né? Boa noite, Anitta, seja muito bem-vinda. Vou mostrar aqui, eu já tinha mostrado na outra live das cenourinhas, né? Mas vou mostrar pra vocês. Vocês vão costurar, essa cenourinha, ela é bem pequenininha mesmo, tá? Vai ter lá no molde pra vocês. Tem vários tamanhos, eu vou colocar junto, ó. Então, ó, nós vamos praticamente isso aqui, tá? Ela é gordinha aqui. Vocês vão passar uma costurinha do lado, tá ok? Desvirar, encher, né? E fazer uma linhava aqui em volta, tá bom? Ó, depois que vocês fizerem o alinhavo, vocês vão deixar uma aberturinha. Deixa eu pegar aqui a minha pincel. Tá muito baixo. Vocês não estão ouvindo não, gente? Tá não? Como que tá o som aí, meninas? Confere aí pra ver. Ué. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Ah, tá legal. Aumenta então o volume aí do teu aparelho. Aqui tá tranquilo, tá? O som. Ó, então nós vamos fazer um alinhavo deixando a boquinha aberta aqui, tá? Ó, ó. Não puxa muito não. Tá bom? Ó, e eu vou arrematar. Tá? Tá? A minha boquinha tá aqui, ó. Ó. Tá ok? Aí eu vou arrematar ela aqui. Tanto as grandes quanto as pequenas eu faço do mesmo jeito. Tá? Não se preocupa com essa linhazinha branca porque ela não vai aparecer. Então, o que que eu fiz aí pra colocar... Tecidinho verde... Tinha um pedacinho de tecido verde... Ah, tá aqui. O que que nós vamos fazer? O que que eu usei esse pedacinho aqui de tecido? Levanta um pouquinho a câmera. Ó, eu peguei um tecido... Já mostrei isso também na outra live, mas vou mostrar pra quem tá chegando aí, tá? Um pedaço de tecido, um tom, esse aqui, ele é um verde bem fechado, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Pra vocês colocarem no fio, a gente primeiro tem que dar um pique aqui na ponta e rasgar ele todinho pra botar no fio, tá? Rasgou ele todo, aí ele vai entrar no fio. A primeira vocês vão aproveitar aí depois. Primeiro o rasgo, né? Ó. Pra fazer algo. Se der, essa parte aqui, ó. Se vocês conseguirem, porque esse tecidinho é bem fininho. Vocês tentam rasgar aí pra ver se vocês vão conseguir rasgar. Às vezes eu consigo, às vezes não, ó. Tá? Então, esse aqui a gente vai usar pra outra coisa. Sempre eu uso. Tá ok? Meio centímetro que eu tiro. Aí eu venho, depois que eu fiz o meu primeiro rasgo, botei ele no fio que eu venho cortando ele bem pouquinho. Eu venho com o meu corte, ó, até o finalzinho passando a orelha, tá? Eu não corto aqui na orelha, não. Eu passo ela, tá bom? Ó, e eu vou tentar ver se eu consigo tirar bem fininho. Vamos ver se ele não vai rasgar no meio. Então, toma aqui. Parabenizando o seu aniversário. Obrigada! Ó, tirei uma fininha. Aqui, a gente agora vai tentar tirar outra bem fininha, porque são cenourinhas bem pequenininhas. Quanto mais fininha, mais bonita fica. Ó, agora não deu. Deixou? É bom de bota também, te parabenizando. Muito obrigada, meu amor! É que eu tô cortando bem fininha e não tá indo. Pera aí. Pera aí. Aqui já tá grande, ó. Tem que cortar bem fininho. Esse aqui eu vou tirar daqui, tá? Esse aqui eu não vou cortar mais. Porque aqui já é o suficiente pra mim. São pedacinhos bem pequenininhos, meninas, ó. Aqui eu já vou tirar o meu corte, ó. Tá? Ó, meus cortezinhos, ó. Tem que ser bem fininho, tá? Porque é tudo muito micro, né? Muito pequenininho. Deixa eu só tirar essas linhas. Pera aí. Ó, tá? Tirei as linhas. E aí a gente vai cortar uns pedacinhos aqui, ó. Tá? E eu peguei também a ráfia. É ráfia, né, amor? Aquele lá? Você consegue pegar pra mim? O bolo? Isso aqui? É ráfia isso, né? Não, eu até esqueci, menina. É a sisal, né? Sisal. É, tem ráfia também, mas é sisal, é isso, né? Aqui, meninas, ó. É sisal, né, ó. Tá. E aí eu desfiei ele. Cortei em pedacinhos pequenos. Tá? E desfiei também, ó. Jaqueline e Juliana, boa tarde. Boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas, meus amores. Ó. E a gente vai desfiando aqui. Tá? Tá ok? Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui a pinça. Fiz aqui o meu buraquinho. Deixei meu buraquinho já aberto. Ó. Fiz o meu caminho também. Aí eu já vou colocar aqui. Ah, também. Essas aqui, ó. Eu coloquei esses pedacinhos da alface. Esse pedacinho aí não é tricoline, não. Esse verde escuro. Tricoline, sim. O mais grosso que a maiorita. Não, tricoline, tá? Irene Silva de Portugal, boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Lá é boa noite, né? São quatro horas na frente. E eu cortei. E eu cortei isso aqui, meninas. É a organza passado no fogo. Tem um processo. A gente vê lá a live da Asa das Fadas, tá? Que eu dei final do ano agora. Tá bom? Aí tem um processozinho pra ficar dessa cor e tal. Dá uma olhadinha no vídeo lá. Tá ok? Aí o que que nós vamos fazer? Ó. Eu vou vir aqui e vou colocar uns pedacinhos desse aqui, ó. Ai, eu adorei. Ficou tão bonito. Aparecido a Fátima, te parabenizando aqui. Deus te abençoe. Muito obrigada. Neiva Casagrande. Ah, Neiva aí. Boa noite, meu amor. Ó, tá? Coloquei lá e ele fez um caminhozinho. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Agora eu vou colocar cola, tá? Nível de conceição. Boa noite. Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. A minha, a minha pinça tá com muita cola. Roberta Silva, parabenizando também. Obrigada. Kátia Carvalho. Ai, coisa boa. Obrigada. Ó. Aí a gente pode cortar aqui se tiver um excesso. Às vezes eu nem corto, sabe? Pode cortar umas pontinhas. Meninas, fica muito bonitinho, né? Ó. Essa partezinha aqui, ó. Eu fiz os furinhos com a linha. A gente vai esfumaçar ela com a tinta, tá? Helena Pagarich, parabenizando lá de Portugal. Ai, obrigada, minha querida. Vamos chamar as amigas aí. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, ó. No cantinho. E já passar a minha linha, tá? Ó. Vem pra cá. Ou a linha marronzinha, ou vocês vão fazer com linha 10 e esfumaçar aí, tá bom? Roberta Silva, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Já é boa noite, né? Depende. Ó. Passa a linha. Aí vocês dão um apertozinho, tá? Dá uma puxadinha na linha pra dar aquelas entradinhas, ó. Pra ficar bonitinho. Ó. Eu gosto de dar aquelas apertadinhas, tá? Deixa eu tirar essa linha aqui. Ó. Mônica Navarro, boa noite. Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Maria Silva, boa noite. Meu nome é Maria do Carmo da Silva. Boa noite. Ah, boa noite, minha querida. E mandando o bolo. Maria Noeli, boa noite. Boa noite, Noeli. Peraí que caiu umazinha ali que eu vou colar mais ela. Carmo em Azevedo, Mari Salles, boa noite. Boa noite. Manda bolo. Que delícia. Que delícia. Você comeu o bolo? Não é? Quero comer, ué. Já tô pensando já no bolo. O recheio, aquele recheio de açuquinha, aquela açuquinha assim, sabe? Mas o bolinho de você comeu hoje de bordo. Ah, menina, vocês falaram. Ele foi lá na padaria, comprou o bolinho pra mim. Viu? Comprou o bolinho. Tomamos café da manhã com o bolinho de padaria. Que eu tava uma delícia. O bolinho de amendoim. Muito bom. Né, marida? Acho que eu não botei cola nenhuma aquela hora. Que caiu tudo. Tá? Aí vocês vão empurrando, tá bom? Essa cenourinha aqui é bem microzinha. Ó, Luciana, que é o bolo. Ô, meu Deus. Tem nada não. Nós vamos comemorar muitos aniversários aí, meninas. Se Deus quiser. Beijo pra todos vocês que estão aniversariando junto comigo, tá? Ó, aí aqui a gente vai cortar esse excessozinho, né? Depois ela vai entrar, tá? Essa linhazinha. E aí vocês podem esfumaçar também. Olha que coisa mais linda, ó. Vou fazer outra, ó. Abrir o caminho. Bota a colinha. Ou faça lá do jeito que eu falei, tá? Que aí a gente abre caminho. Porque assim gruda, ó. Eu gosto de primeiro vir e abrir caminho. Laura, Olivia, boa noite. Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Deve ser boa tarde. Porque em Castelhano, meu filho... Abram aí o sisal, tá? Lúcia e Hilário, boa tarde. Boa tarde. E manda bolinho. Que delícia. Deixa eu botar só mais um pouquinho. Ó, por exemplo, vocês já colocaram cola, né? Aí o que que acontece? A cola secou e vocês não conseguiram introduzir aqui os raminhos. Então, pra não ficar colocando cola em cima de cola, ficar um trabalho feio, vem com a pontinha da pistola. Eu sempre falo isso pra vocês. A pontinha da pistola vai aquecer e derreter aquela colinha anterior. Aí eu venho, né? Ó, e coloco. Porque ela já derreteu o meu silicone lá dentro. Não preciso botar nem mais cola, tá? Ou bota só um pouquinho como eu fiz agora, tá bom? Simone, minha sobrinha nasceu hoje de manhã. Ela se chama Serena. Ah, que delícia! Parabéns! Que maravilha! Deus abençoe! Então, meninas, gostaram da cenourinha? Gostaram, meninas? Falam aí! Levanta aí um pouquinho agora pra mim que eu vou mostrar o alface pra elas. Deixa o samba tá aqui. E aí, gostaram da cenourinha, meninas? Uma graça, né? Vocês gostaram dessa aqui que eu coloquei, ó, penduradinha? Essa eu fiz penduradinha e coloquei o alfacezinho aqui. A gente vai esfumaçar esse alface, tá? Vamos fazer o alface? Então? Vamos! Que o alface... Vocês querem que... Legal, né? Ah, então tá ótimo! Uhul! Vamos lá! Ó, aqui é a asa das fadas que nós fizemos aí no final do ano, né? Aí, lembra que vocês falaram assim... Nossa, parece um alface, né? E aí, eu fazendo a coelhinha, falei... Esse mome da asa das fadas ali. Falei assim... E aí, ele... Por que foi? Eu vou fazer um alfacezinho pra coelhinha. Mas ficou tão bom! Falei, ainda bem que eu fiz! Ó, então o que vocês vão fazer? Isso aqui é organza, tá? Vocês não vão precisar cortar nesse sentido, que aqui era da asa, daquela partezinha da roupinha. Vocês vão pegar um retângulo de organza, vão passar no fogo, tá? E aí, vocês vão fazer o procedimento lá, igual a aula. Lá tem separado da asa das fadas, tá? Aí, vão fazer todo o procedimento, os tons de verde, a pintura, tudo tá lá, tá? Vai ser exatamente aquilo que vocês vão fazer. Porque foi... Eu peguei exatamente a asinha pronta, tá? E aí, o que eu fiz? Como eu tinha esses pedaços aqui, então eu fiz com os pedaços com tons verdes, mais folha seca. E lembra que eu falei pra vocês que eu ia guardar todos os pedacinhos que eu ia usar? Então, comecei a usar. Ali eu tenho ali uma cesta cheia das asas, ó. Aqui a asa, ó, cortada. Essa aqui eu vou desmanchar, porque essa furou muito. Aí eu não cheguei a usar, entendeu? Então, a gente vai utilizar pro alface, tá? Alessandra, boa noite. Boa noite, ó. Aí tem uns tons bem verdinho. A gente vai mesclar. Aí vocês vão fazer a pintura aí, mesclando. Ué! O que que houve, endoidor? Vão mesclar aí, pintura, tá? Que vai dar certo. O que que nós vamos fazer? A parte de fora, eu cortei aqui uma largura legal. Carla Evaristo, boa noite. Vem ela aí. Pega o bichinho, afasta um pouquinho e pega o bichinho aí pra mim. Ó. Então, nós vamos fazer a parte de fora. Eu vou cortar um pouquinho mais largo, tá? Aí vocês pegam o retângulo, né? Um pedacinho assim. E passam no fogo e fazem o procedimento lá. Nivelte chegou. Cláudia e Lene. Tô lá em cima, né? Meninas, depois eu vou ver os recadinhos de vocês todas. Muito obrigada. Ó. Cortei um pedacinho mais largo. Aí eu venho aqui, ó. Um centímetro e meio. Um centímetro. Vocês vão fazer primeiro, ó. Essa partezinha de fora aqui, ó. Tem praticamente um centímetro e meio, tá? Que depois a gente vai alinhavar. Então, ela vai diminuir, né? Então, eu corto aqui uns dois pedacinhos. Assim, então, maiores. Aí eu venho pra um centímetro e vou afinando, tá? Vou deixando os pedacinhos mais fininhos. Ó. Tá? Sônia Wickert, boa noite. Boa noite. E aí eu vou pegando aqui, ó. A parte de tons de verde diferente. Vocês vão mesclar. Lá eu falo os tons das cores que eu usei. Tá ok? Faça conforme o vídeo que vai dar certinho lá. Ó. Vou cortar esse pedacinho aqui. E esse tom de verde que tá lindo. Tá? Aí o que que eu fiz? Peguei uma agulhinha. Lembra da rosa que eu faço? Sempre faço as minhas rosazinhas de tecido? Parece com as rosas. Tá? É. É porque ela... É... Quando eu começo, é... Tem que botar ela no lençol. Em cima da cadeira. Tem que tá lá com o bichinho. Ela é toda... É nosso mimo. Aí se não tiver tudo perto dali. Olha que ela tava aqui na cadeira com tudo. Mas ela saiu da cadeira aqui do lado e foi pra outra cadeira lá. Ela é nada mimo. Ela é amandona. Ela é amandona. Manda da gente... Ih, vou falar muito dela. Porque daqui a pouco ela... Ela é muito esperta, meninas. Olha. Já tá olhando pra gente. Eu falei, olha, gente. Isso não é cachorro, não. Isso é a gente. Aí meu marido fala, não. É cachorro mesmo. Porque eles têm um amor, né? Que a gente não tem. Meu marido fala assim. É que eles são muito especiais, né, meninas? Ai, meu Deus. Nós fazemos muita coisa errada. Eles não. Ai, meu Deus. Eu peguei uma bonita. Terezinha aparecida. Olá, boa tarde. Cheguei meio atrasada. Ai, que bom. Seja muito bem-vinda, amor. Márcia Souza. Boa noite. Deixa eu só tentar ver se eu consigo enfiar aqui na agulha. Consegui. Esse óculos meu já caiu tanto no chão, tá todo arranhado. Ó. Então, vamos lá. Pode ser um fio, tá? Não precisa ser dois, não. Vou fazer um nozinho maior. Aí, o que que eu começo? Começo pela parte mais estreitinha. Valéria Geli. Olá, querida. Boa noite. Sucesso. Quem? Valéria Geli. Ah, Valéria. Boa noite, amor. Ana Cristina Franco. Boa noite. Viu meu recadinho de ontem, Valéria? Obrigada por você estar aí, minha querida. Depois me responde lá. Um beijo, Valéria. Muito bom ter você aqui, minha querida. Cadê? Ana Cristina, é só observar. Ah. Cadê? Nossa Senhora. Beijo, Valéria. É um beijo no coração. Obrigada. Belmar e Isabel. Boa noite. Que material é esse que você cortou? Cheguei agora. Então, esse aqui da alfacezinha, como eu falei, né? É organza, tá? A gente passou no fogo, nós fizemos um processo. Tá lá no vídeo no YouTube das asas das fadas, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos começar com a parte mais estreitinha, que vai ser a parte de dentro, o miolinho, tá? Tem gente ali que tava procurando a aula, encontrou agora. Ah, encontrou lá? Ah, que bom! Então, a gente vai ver um pedacinho aqui fininho. Nós vamos arrematar aqui, ó, nossa linhazinha pra não correr. Tá? Ó, o coração disse que assistiu a live de sexta. Ai, que bom! Ó, e vamos fazer um alinhavozinho. Tá? Essa parte de dentro aqui, nem precisa fazer um alinhavo, não. Mas, pra ela ficar mais formosinha, eu gostei quando eu fiz o alinhavo, tá? Eu vou tirar só essa ponta muito fina aqui dela. Ah, é igualzinho a rosinha que nós, que a gente sempre faz. Só que é por gomozinho, tá? Que a gente vai fazendo, tá bom? Então, olha, o que que eu vou fazer? Eu vou enrolando ele com a colinha já. E vocês tem que tomar cuidado que essa organza, ela é diferente do tricoline, tá bom? Ela, com a cola quente, ela passa pro outro lado, queima muito mais a gente, né? E ela gruda de uma tal maneira que não acontece com o tricoline, tá bom? Então, vocês coloquem pouquinha cola. Quem tiver dificuldade... Eu até deixei a minha colinha aqui, a outra que eu uso, pra mostrar pra vocês, ó. A gente vai fazer aqui num miolinho bem delicadinho, tá? Elizabeth Eloy, ô Eliana, hoje é o seu dia. Oi, meu amor! Um beijo! Obrigada, minha lindona! E aí eu vou arrematar elezinho aqui, ó. Já vou fechar ele, eu tenho que fechar ele, tá? Ó, já fiz o meu... Mostra, você pode checar então essa agora pra cá, por favor? Porque aí vai pegar bem em cima aqui pras meninas. Deixa eu ver onde tá minha colinha. Ó, essa cola aqui, meninas, é a cola que eu uso, tá? Como a gente tá com linha, pode usar ela, quem se queima muito, né, com a cola quente, pode usar ela sem medo, tá bom? Vai, passa um pouquinho, primeiro alinhava, não esqueça de alinhavar primeiro, depois passa a cola, tá? Porque se a gente passar a cola primeiro pra vir com a agulha, a agulha não vai entrar, tá ok? Tanto com essa aqui, quanto a cola quente, tá bom? Então, olha... Maria Ieda, te dizendo aqui que você tá linda. Ah, que coisa boa! A Andréia Coimbra achou sua mensagem nova. Ah, Andréia, tá aí? Um beijo, Andréia, meu amor! Te adoro, minha linda! Que bom que você tá aí! Ah, Valéria, tá bom! Deixa aí o telefone, o dia da sua live, Valéria, tá? Ah, Andréia, que linda! Tá bom, Andréia! Um beijo no coração, que saudades de você! Muito tempo a gente não se fala, né, meu amorzinho, minha lindona? Lindona é você, meu amor! Dá um beijo grande! Obrigada aí pela presença de vocês, meninas! Ó, então, aí aqui eu arrematei, tá? Agora a gente vai pegar a partezinha maiorzinha, mais larguinha, ó! Tá vendo que ela fez um miolinho aqui? Que fofura! Da alface! Aí vocês vão determinar aí o tamanho da alface também, tá? Aí eu vou pegar essa parte mais larguinha e vou fazer a mesma coisa Essa alface eu não fiz igual a nossa rosinha, não Que é de uma vez só que a gente faz, tá? Eu gostei de fazer em gominhos, assim Que eu achei que ficou mais natural E ficou parecendo mais alface mesmo, tá bom? Então, essas partezinhas aqui vocês vão ou corta ou vão deixando A gente vai colocar, passar em volta E a gente vai sentindo como vai ficar Olha que delícia, meninas! Aí eu, ó, tá vendo que tá separadinho? Eu vou vir aqui com um tiquinho de cola Bem pouco A Andréia tava de mudança e tava arrumando o ateliê Aí, aí! Eu vi um vídeo que você tava no ateliê Mostrando uma bonequinha no ateliê novo Parabéns! Sucesso! Deixa seu telefone aí também, Andréia Pros seus cursos, que você tem muito curso maravilhoso Que eu tô nos dois deles, lindos Pode deixar aí seu telefone, meu amor O endereço do seu ateliê Os materiais, tudo Deixa aí, Andréia, tá? A Selma tá achando aqui legal os artesãs assim, né? Ah, então! Cadê a Chica? Chica tá aí? Ô, Chica! Deixa seu telefone aí da rifa, Chica! Já falou da sua rifa hoje Vou falar daqui a pouco, tá, Chica? A Andréia disse que a sua voz é muito agradável Imagina a minha! Andréia! Ai, Andréia, o amor! Muito obrigada, meu amorzinho! Olha, meninas, tá dando um formato, tá? Ó, tá bom? Agora eu vou pegar um outro tonzinho aqui do alface Tá vendo que esse aqui, ele é mais escurinho, eu botei por dentro? A gente depois também pode passar um pincelzinho aqui, uma tintazinha de fumaça lá dentro, tá? Eu já já vou fazer pra vocês Mônica Sousa, boa noite! Boa noite, Mônica! Seja muito bem-vinda, minha querida! Ah, gostou da minha voz também, hein? É! A quem faz a live da Andréia é o filho, né, Andréia? Nossa, mas o filho dela é um barato! Muito legal, ó! Esse aqui a gente vai colocar agora, esse aqui ele é mais larguinho, tá? Ó, e tem a filha dela também que faz, né, Andréia? Já vi sua filha também Ó, aí vê o que que é, amor Não, vê o que que a lazinha quer Tem que tampar? Ah, amor, já sei! É o ventilador... Abre um pouquinho a porta, ela tá com calor O ventilador tá do meu lado, ela tá com calor Olha, meninas, ela é tão esperta Que ela sabe que na hora da live Ela pode fazer o que que é com a gente Parece, é muito grande Ela é muito esperta, essa bichinha Vem cá perto de mamãe Pra menina te ver Vem, minha filha Vem cá Nossa, véia Ô, véia danada Vem cá, mamãe Vem, minha filha Ô, meu Deus Aí, deixa ela aqui Mostra ela, marido Pra menina Ih, acabou caindo aqui Ih, mostra ela Mostra ela ali Vê se dá para o ministro Vê se dá para o ministro E de que? Esse é alface Ah, mostra aqui, coelhinha Vê se tá aparecendo alface em uma mão Eu acho que eu batei Ah É organza cristal Tá? Não, tá não Fica aí, minha filha Tá com calor? Vou mexer da mãe Fica aí Já queria julhar É verdade Muitos shows Vem a família se envolvendo E auxiliando Isso aí Isso aí Aqui todo mundo trabalha, né? Ó E assim, a organza, meninas Ela tem um formato Tão bacana, né? Façam aí Manda foto pra mim Vou ficar muito feliz É muito bom saber Que às vezes a gente tem As ideias malucas E dá certo, né? Ó, sua mãe tá rindo lá Desde você Ai, que coisa boa Beijo, mãe Ó, a gente vai puxando a linha Tá? E aí vai formando o alfacezinho Tá vendo, ó? Mas aí, o que que acontece? Agora que eu vi Que tá legal Que eu gostei Eu vou colocar a colinha, tá? Primeiro vocês façam a experiência Pra depois botar cola Porque a organza Ela gruda, ó Tô botando bem pouquinho a cola Ela gruda de uma tal maneira, meninas Que assim A gente não consegue mexer depois, tá? E tomem cuidado Novamente Com a cola quente Porque a organza Ela é muito fininha Ela passa pra nossa mão E queima legal, tá? Alzenira Braga Boa noite E Holanda Magalhães Boa noite, amada Boa noite, minha querida Parabéns, mulher Sabe? Deus te abençoe aqui Obrigada Ângela Aldrini Beijo, senhora Beijo, Ângela Ó, aí a gente vai deixando A parte de fora Mais larguinha, tá? Não vamos apertando tanto, não Cada alface vai sair de uma forma, né, meninas? Tá? Ui, ui Ó, vocês estão vendo Que eu não tô cortando aqui a A linha, tá? Então Ó Eu quero passar Mais uma mãozinha Tá? Então Eu vou aqui, ó Deixar ela mais fininha Ó Então vamos lá Passei aqui Vou começar Estão gostando, meninas? Me falem aí Cada artesão tem um traço Tem um jeito Único É o único nosso, né? Dado por Deus, né? Então A gente passa Tudo aquilo que a gente sabe Com todo amor Mas cada uma de vocês Vão pegar com o toque de vocês Então É Eu tenho alunas aí Que, meu Deus do céu As peças maravilhosas Que estão fazendo Cada dia que me manda foto Estão mais bonitas As peças Eu fico assim Meu Deus É maravilhoso E ronê Dela Se voltou agora Da roça Estou querendo saber Como você vai fazer Essa alface Ah Essa live Vai ficar gravada E você Vai ter Todo aí O passo a passo Tá? Olha, meninas Aí vocês vão Apertar agora Aqui no finalzinho Ó Vou fechar um pouquinho A minha folhinha E vou dar Só uma apertadinha Tá? Pra ele ficar Ó Bem O que elas estão falando Estão gostando Tá Então As cenourinhas Uma eu vou colocar Aqui Tá? A gente vai colocar No bolsinho Coloquei aqui O lacinho Tá? Depois A gente vai colar O chapéuzinho E aqui Eu vou colocar Na mão da outra Zinha Dessa aqui Ó Que eu já pintei O olhinho Tá? Nós vamos finalizar Essa Zinha aqui Daqui a pouquinho Essa é também Eu vou colocar Uma cenourinha Que nós fizemos Aqui Ó Até duas cenourinhas Né? A gente pode colocar O lacinho Aqui em cima Ou o outro lacinho Essa eu já posso Botar o lacinho Ó É É Ah Quero conhecer Com certeza O que a gente pode fazer Com essa Essa Coelhinha aqui A gente pode dar Também fazer Um charme Ó Eu botei aqui Um lacinho No chapéuzinho Tá? Ó Essa nós fizemos Com a orelhinha Caidinha Aí a gente pode Botar esse lacinho Ou no bolsinho Eu gosto tanto Do lacinho No bolsinho No bolsinho Aparece mais Né? O que vocês acharam? Ou aqui Ou aqui Me falem Aqui? Aqui? Ficou? Eu achei Aparecer mais Ah Então tá Aí vocês sempre Fazem a combinação Tá bom? Pode colocar também As cenourinhas Penduradas Como eu fiz Ali ó Na mãozinha Junto com o alface E E do alfacezinho Eu costurei Valéria Não fiz isso Que já era no bolso Eu já botei o contrário Ah, foi? Eu cheguei primeiro Valéria Deve falar As meninas assim Simone é engraçada Ela pergunta Gente Não dá nem tempo Eu cheguei primeiro Já vai colocando Pra que pergunta Meu marido Que fala Reclama a mesa Simone pergunta Mas já vai colocando Marcialagem Boa noite Ah, boa noite Marcial Boa noite Essa coelhinha aqui Deixa eu colocar aqui Tirar essa cola aqui Da agulha Cida artesanato Ah, Cidinha Boa noite Meu amor Seja bem-vindo Cidinha Ó Nós vamos Costurar Tá Chega pra cá Chega pra cá Agora amor Foca aqui Que eu preciso Eu vou tirar Um pouquinho Aqui desse enchimento Dessa vira aqui Ó Tá Pra que eu possa Virar Eu venho com a agulhinha Se empurra um pouquinho Enchimento pra lá Pra que ela possa fazer Essa parte aqui Isso Regina 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 morreu de rir comigo Eu botei a câmera virada De cabeça pra baixo Eu acho Muito legal Acho que tem uns três anos Essa A primeira vez que eu entrei Não tem, Regina? Me ajuda aí Deve ter uns três anos, né? Aí Regina entrou Morreu de rir Foi uma atrapalhada Danada Muito legal E a Kira Já fazia bagunça Lembra? Que meu marido subiu Na escada Foi lá embaixo Na sala Essa live Aí meu marido subiu Lembra, modíssimo? Com a Kira Vem com ela aqui pra cima Que ela começou a latir Você vê que é desde a primeira live Que a Kira faz bagunça Ah, isso não é do meu tempo Não é do meu tempo Amei, Valéria Ah, Valéria é uma pequena grande Com certeza Ah, é? Tá lá em cima? É que o meu telefone Ele Ó, menina Estou costurando aqui Cadê? Mas é porque trava Tem um alicate aqui Hã? É porque trava Então aquele cara Ah Deixa eu só pegar um alicate Seja muito feliz Nesse novo ano Que se inicia E a Regina Reck Que você tenha Muita criatividade E muitas vendas Muito obrigada Meu amor Obrigada Regina Obrigada pelo seu carinho Sempre Muito obrigada Deus te abençoe Te proteja também Tá? Que possamos Estar juntas aí Por muitos e muitos anos Se Deus quiser Com muita saúde Muita paz Ó, meninas Eu tô costurando Tô vindo até aqui na frente Tá vendo? Obrigada, Regina Se sentirem que ainda tá durinho Joga o enchimento pra lá, tá? Porque eu preciso aqui, ó Fazer essa voltinha Como se ela estivesse segurando o alface Tá bom? Glória Ventura Presente Ah, Glória Um beijo, minha querida Seja muito bem-vinda Tem no YouTube Como fazer as flores de organza Sim Tá lá a aula das fadas Tá? Da asa das fadas Aí, meninas Tá aparecendo a linhazinha branca Não tem problema Porque agora que nós costuramos Tá? Já tá firmezinha A gente vai dar uma coladinha Pra sumir isso aqui Tá? É porque minha agulha tá cheia de cola Nancy, disse que hoje ninguém quer falar com ela Nancy, chelequim? Claro, já falei com ela Não viu, não? Então você deu uma fugidinha aí Que eu falei com ela do kit, lembra? Do kit que ela pra lá me procurar Não esqueci não, Nancy Do seu kitzinho não, hein? Me chama Ó, tá? Agora eu vou sair aqui Então vamos lá Agora eu vou colocar um pouquinho de cola Depois a gente abre ele, tá? Ó, eu quero que ela fique assim, ó Abraçando ele Pode ser substituído a orgânia por outro tecido Olha, esse estilo aqui Ficou perfeito, igual não face Eu não fiz com o outro, tá? Então Ah, um beijo, meu amor Obrigada Obrigada, minha querida Ó, desci aqui a folhinha Por causa da linhazinha Pra esconder E aí a gente vai ajeitar E segurar um pouquinho ela aqui, tá? Pouquinha cola, hein, meninas Pra o trabalho ficar bonito, tá? E aí a gente vai segurar, tá? Ó Bem, a Bel Lima, né? Simônia, a Chica está na live? Quem? A Chica está na live A Chica está sim, tá? Chica, dá um oi aí, Chica Pelo menos ela estava Mas Valéria Velha vai ter que dar uma saída Ah, tá bom Valéria Obrigada pela sua presença, minha querida Sandra Ruda, beijão Que Deus te abençoe Boa noite a Sandra Ruda Conceição Cortesão Boa noite Beijão Sandra Conceição, beijo Obrigada Regina Você que é especial, minha linda Ó, meninas Tá Agora eu vou levantar aqui a folhinha Selenita, Vanessa, boa noite Simone Pereira, boa noite Chegando atrás Boa noite, ó Aí ficou o alfacezinho, né meninas Olha que delícia Essas aqui, agora nós vamos pra pintura Tá Ah, vou deixar a colinha quente aqui A cenourinha pode fazer de feltro? Pode, pode sim De feltro Do jeito que vocês quiserem O material que vocês tiverem em casa, tá Alface Alface que eu ainda não fiz em outro material Mas faça o teste aí, meninas Apaixonada por astra ansiosa Que eu lhe mouso Ah, oba Vou ver se eu trabalho essa noite aí Pra finalizar pra vocês Pra mandar o mais rápido possível Mas meu marido Meu marido, tadinho Quer ficar um pouquinho comigo Nossa senhora Pelo amor de Deus Que seja uma hora Eu não saio daqui da tenia, tadinho Ah, meu Deus Tem as gororoma lá embaixo Que eu preparei pra fazer pra ele hoje ainda Concessória Aniversariante É ela quem come, sou eu É porque ele tá com má intenção, meninas Deu fazer lá o gororoma que ele pediu Ah, teu negócio é gororoma pra eu Se eu ficar aqui Eu não vou fazer pra você, né Já deixei tudo preparado lá, viu Ah, meu Deus Deixa eu mostrar aqui pra elas Olha Coloquei Eu deixei penduradinho Com essa linha marrom de crochê, tá Aonde ficar a linha branquinha aqui, ó Vocês façam o seguinte Vem e cobre aqui com colinho, ó E bota a folhinha em cima, tá Porque eu fiz com linha branca Vocês podem fazer também Com linha de pressponto Se tiver aí na cor laranja, tá bom, meninas Eu não tinha na cor laranja E a linha de máquina Ela é muito fraquinha, tá Na hora que a gente vai puxar aqui com cola Com tudo, ela estoura Eu tentei fazer Mas vocês façam aí, tá Da melhor forma aí pra vocês Aí, ó Desci Só preenchi aqui, né Com a linha marrom E aí eu vou subir aqui, ó Vou puxar essa Aí eu já venho aqui, ó Também Já vou fazer aqui as minhas Vou deixar uma linhazinha aqui, ó Tá E aí eu já venho aqui, ó Trazendo aqui, ó Shirley Landin Parabéns pela aniversária Obrigada, minha querida Estão perguntando se vai ter bolo hoje Vai, vai ter sorteio da rifa daqui a pouquinho Tá Obrigada, meu amor Um beijo Ai, Ivone Que lindo, minha querida Muito obrigada Deus te abençoe sempre, meu amor Por esse carinho Tão bom a gente falar Te amo, né Meninas Ai É muito bom Temos que aprender a falar mais Te amo, né Ó Vamos subir Tá vendo aqui, ó Posso Cadê? Aqui tem duas cenourinhas Então deixa eu pegar uma Linhazinha aqui Vou deixar uma aqui com ela E vou pegar essa aqui, ó Então eu venho Já vou ali Onde eu passei a linha branca Eu já vou passar Deixa eu ver Que aí a gente Vocês deixam mais penduradinho Tá Deixa umzinho em cima E outro embaixo, tá Então aqui tá bom Vou vir aqui Pode esfumaçar com a tinta marrom também Meninas Aí agora eu vou ter que parar aqui Nos acessórios Vocês usem a criatividade de vocês Tá Abusem Usem e abusem Da criatividade de vocês Eu tava falando com o meu marido Que eu tava querendo botar um tomatinho aqui Coelho também come tomate Não, o tomate tá muito caro Aí eu tinha umas pérolas vermelhas ali Né Mas eu não achei Que vocês podem também Criar aí uns tomatinhos Tá bom Pra colocar junto Vê o que que coelho come aí Meninas Vamos, vamos Quem me fala aí o que que coelho come Meninas Patrícia Campos Olha Eu amo ver as lives de vocês Vocês dois são um arraso Obrigada meu amor Um beijo Ó meninas Tá vendo aqui Aí agora a gente vai juntar as linhas Zinho ó Tá Pra ela pendurar aqui Mônica, Suzana, Carrizo Lá da Argentina Ô coisa boa Seja muito bem vinda Boa noite Boa noite minha querida Tá meninas Aí a gente vai fazer o seguinte Aqui ó Eu já posso vir E colocar na mãozinha dela Ai meu Deus Como que pulou Deixa eu botar pra lá Sei como que ela conseguiu pular Ela tá com calor Olha a Cristina Franco Amei essa coelhinha Muito fofa né Ó Agora eu só vou passar aqui Debaixo do alfacezinho É o Lima Diz que teve um coelhinho Comi até comi Aí Tô falando Couve Ó Aí vamos falando aí meninas Vamos usar a criatividade aí Cadê Por isso que ela é hortinha Ah Vamos aí meninas Me falando aí Peraí que eu Acho que eu fiz errado aqui Deixa eu só dar uma amarradinha aqui no meio Senão ela não vai ficar uma lá embaixo E a outra cai em cima Sabe E o Ivanete Tadinho Não fala assim dela não Chegou Apaixonada por arte Você tá achando um encanto Ai obrigada Minha querida A Cleisiane Amanda Solari Ah Que bom Meu amor Ó Ó Vocês podem Colocar uma colinha também Se não quiserem deixar Soltinho Eu gosto soltinho Tá Pode prender elas Marítisa tá compartilhando Bastante aqui Obrigada meu amor Parabenizando Obrigada Vamos chamando as amigas aí Denise Félix Boa noite Boa noite Denise Seja muito bem vinda Meu amor Leila Maria Boa noite Boa noite Eu gostei com essa linha marrom Meninas Podem fazer tá Fica bem criativo Bem bacana Gostei Marronzinho Lembra terrinha Com as cenourinhas Gostei demais hein Tá Ó Aí se vocês quiserem Pode vir e dar uma coladinha aqui ó Pra elas ficarem mais juntinhas Também Vamos colar essa Rosemary Gago Boa noite Simone Beijo Boa noite minha querida Maria Luisa Salgado Olá Cheguei agora Seja muito bem vinda Cola aí pela parte As partezinhas da costura Tá bom Dá uma coladinha assim Bem pouquinho Pela partezinha da nossa costurinha aqui Parabéns professora pela peça Linda Amo aprender com você Obrigada meu amor Agora quem foi eu não sei O que que você quer? Quer subir agora? Vem cá Como a mão pega você Ela quer costurar É Ó meninas Ela presinha tá Então vamos lá Essa aqui eu vou colocar um lacinho aqui Vamos pra nossa pintura Do roxinho Que é bem rapidinha É isso mesmo Valéria Meu nome é quase isso aí Tá faltando Faltando um N de nada No final Cadê? Ela tá acertando Valéria? Tá quase lá Cadê? Ela botou o que? Ela vai ganhar o alface de Simone Se é certa Vem cá Vem cá Vem mamãezinha aqui Vem 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 que mamãe pega você Vem Valdeci Maria Parabenizando Obrigada meu amor Meninas Aqui Essa coelhinha aqui Só falta finalizar A parte do olhinho Boa noite Boa noite querida Volta pra cá amor Vou mostrar aqui os cílios Olha o barulho aí Ó Só vou fazer os cílios aqui Agora você vai ter que botar ela ali Foca pra cá Vira pra cá o aparelho E vai lá botar ela lá pra mim Ó Que delícia Meu Deus Você tá muito linda Ó Vai lá botar ela ali Ó Menina A gente vai fazer um cíliozinho Tá Aqui vocês podem fazer pra cima Ou pra baixo Tá Tá bom Aqui eu esfumacei Eu faço assim um caminhozinho Tá Essa canetinha minha já tá até acabando Aqui na boquinha eu já pintei Aqui se vocês quiserem também fazer aqui um Uma voltinha bem rasinha com a caneta Essa minha tá bem Quase acabando Pode vir Tá chegando caneta aí pra vocês Tá Ó Maria Eugênia Álvares Lá da Colômbia esperando O projeto O projeto Então É Tá te cobrando Olha Quem for de fora De outros países Tá Vamos fazer aqui a nossa pinturinha Agora Marida Você fica aqui Focado Que nós vamos começar Do início Como eu sempre faço Da pinturinha aí pra vocês Tá Não reparem minha mesa Meninas Vamos lá Desde o início Como eu faço aí A nossa pinturinha Mostra a lozinha ali Com o bichinho Olha lá Manda um beijo Para as meninas Manda Manda um beijo Fala assim Meninas Sou eu que sou chata Manda um beijo Para elas Eu que sou a chata Meninas Sou eu Meu bichinho do lado O lençol tem que estar em cima Porque senão Eu sou chata mesmo O lençol tem que estar em cima dela Eu nunca vi Quanto frio Às vezes ela sente calor Sente frio Paulo Manoel Boa noite Perdi a aula de ontem Ah É só rever É Nossa queridona Mostra ela agora Olha que delícia Aí ela já vai fazer 15 anos Aquilinha Eu acho que De 14 para 15 Eu vou pegar depois A coisinha dela De vacinação E vou ver Que eu estou achando Que a lozinha Já está fazendo 15 Eu pensei que era 14 Quem está fazendo 15 Sou eu Amor Agora vamos focar aqui Meninas Vamos prestar atenção agora Na parte da pintura É bem rápida Tá Vou mostrar para você Pegou os novos Que chegaram Pegou não Não Eu tenho Mas só para mostrar Para as meninas Vou mostrar para vocês Um gabaritozinho Vou passar todos os materiais Tá bom Para vocês Vamos focar agora Vamos lá Olha Fazer a espintinha branca Então chegou esse Chegou esse gabarito aqui Que é esse aqui Tá Muito bom A Elza Guimarães Quer saber como que é Ela me fez O grupo me fez Eu vou Vou colocar aqui de novo Para vocês Copiam E pedem lá A solicitação de entrada Tá Tá aqui ó E o meu telefone É o 22992197706 Tá bom Então ó Esse gabarito aqui Meninas Vou mostrar os três olhinhos Para vocês Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho tecido Cru aqui Não Ah Tem um pedaço Aqui Ó Vou mostrar para vocês Os riscos deles Tá Dele né São três Formato de olhinho Esse aqui Eu uso bastante Não só Esse aqui Eu uso para boneca Que eu faço Na minha Pernudinha Vocês vão ver Tá Eu pinto Todo ele aqui Ó Né É só vocês me pedirem Que eu mando foto Para vocês da boneca Tá Aqui eu faço A parte branquinha E aqui marronzinha Esse eu faço Mes bonequinha Esse aqui Também Eu já fiz bonequinha Coelho Tá Que é O sentido Que a gente pode fazer Tanto para cima Quanto para baixo Que ele faz Esse sentidozinho Que eu fiz a coelhinha Aí você faz De um lado E vira O gabarito E faz do outro lado Aí a gente tem que fazer A marcação Né Para fazer No mesmo Tamanho O que que eu faço Ali na boneca Eu dou Uma Uma pontinha aqui Ó Com a caneta Para onde termina Aqui a minha Que é uma reguinha Né E faço assim E faço assim Ó Que aí a gente Não erra a altura Tá Ó O meu já está Já errei aqui A altura Tá vendo Eu estou achando Uma charmosa Ai que bom Então vocês sempre Façam aqui Tá Mas vou mostrar Do jeito que eu faço Com a linha Para vocês E Esse aqui É o oval Todo oval Ó Para bonecas maiores Tá Então eu gosto Eu gosto muito Desse gabarito Desde quando eu comecei A pintar o olhinho Tinha dificuldade Me chama no whatsapp Que eu passo o valor É bem baratinho Tá Um e o outro Baratinho demais Dá para todo mundo Comprar Tá bom Vou passar os materiais Para vocês De tudo que nós vamos usar Então nós vamos usar Um pinta bolinha Esse gabaritozinho Aqui de óleos Vou usar a tinta Na cor branca Rosa chá Rosé Esse verde aqui Que deu Fez toda a diferença Que eu tenho tintas Para vender também Tá meninas Verde kiwi Adoro ele Tá Esse aqui A gente só vai dar Um toquezinho De fundo nele Que é o Verde Folha Tá bom Vamos usar também O jatobá Que é para a gente Fazer a maquiagem A maquiagem A gente pode usar Só O rosé E o jatobá Tá Mas eu sempre gosto De ter esses tons Aqui Que eu faço Mesclar Isso aqui é a mesma Porque eu vou tirar Daqui que ela está acabando Tá E essezinho aqui Eu usei O pink Para dar um toquezinho Na fuça Tá E o marrom Tá Pode ser Pode ser O terra de cena Queimada Ele é muito Forte Né meninas Mas se vocês tiverem Esse pode ser Esse também Tá Aí vocês podem usar Na cor Jacarandá Ou na cor No tom Marrum Se vocês tiverem Tem aí Tá bom Então essas são as tintas Que nós vamos usar Para maquiagenzinha Nós vamos precisar Desses tons Aqui Ó Tá Ou pode ser Se vocês tiverem O uso que vocês têm Tá O rosa bebê Se tiver o rosa bebê Usa só o rosa bebê Se tiver o rosa bebê O pink Faz a mesclagenzinha Tá Pouquinho pink Usa mais o rosa bebê O que eu tenho Para falar para vocês É a dosagem Pouca tinta Sempre Tá Quando a gente bota Muita tinta E aí Fica Pesada Né A nossa Pintura Então façam sempre Com pouca tinta Tá Ó Eu não colei o chapéuzinho Porque eu vou agora Deixar meu chapéuzinho Lá em cima Vocês podem também É Deixar Botar o chapéuzinho Depois Né Não tem problema Primeiramente O que eu faço Aquele esquemazinho Da agulha Né Que isso aqui Ajuda demais A gente Meu marido Trabalhou estaleiro Então ele usava Esse sistema Patrícia Narcísio Boa noite Por favor Zap Onde Onde Eu acho Onde Ah No grupo Vou colocar aqui De novo Entre lá E pede solicitação Depois eu vou Adicionar vocês Meninas Então olha só Nós vamos usar O sistema de linha Tá Ó Peguei aqui Uma agulha Compridinha Só tá aparecendo As tintas Pode ver Usar o olho Ou vir com uma fita métrica E marcar E marcar Tá bom Pode vir Marcar o meio Marca o meio Aqui Né É Agora eu lembrei Por que que eu aconselho vocês A colocar o chapéu Vamos de novo Onde que a gente Entra na nossa lojinha virtual É o www.atelierfofuradepano.com.br Lá tem vários projetos nossos Tá 9921 97706 É o meu whatsapp Tá bom Esquece isso aí A placa é muito mais eficiente A nossa lojinha virtual É www.atelierfofuradepano.com.br Comprando qualquer projeto Lá na nossa lojinha Ele vai em 3 segundos Para o e-mail de vocês Assim que for confirmado O pagamento Tá bom Então é automático O envio dos projetos Então eu vi aqui Que se eu colocar O meu olhinho Aqui nessa direção Ele vai aparecer Ó Tá Não pode estar muito abaixo Também Porque aqui Vai definir O meu narizinho Nessa direção E a minha boquinha Então Eu vou vir com ele aqui Ó Tá Ó Então vamos lá Deixa eu ver Se meus dois alfinetinhos Estão na mesma direção Venho aqui Com a minha agulhinha Vou pegar o meu meio Lá Do meu cocorocozinho Venho aqui Venho aqui embaixo Vou colocar o outro alfinetinho Meninas Isso aqui É super legal Não dá errado Não Tá Muito bom Se vocês tiverem Uma agulhinha Mais comprida Vocês podem vir Até aqui embaixo Mas eu também Não aconselho Porque eu já fiz Muito isso Me furava muito Tá Aí as vezes Eu me furava Nem via E com a mão de sangue Já sujei o rostinho Da boneca Então Aqui vai estar protegidinho Com o alfinete Para cima Então deixa a lazinha Para cima Agulhinha Porque toda hora A gente mexe na boneca Encosta o dedo Aqui As vezes E fura A gente nem sente Tá Vou vir aqui Com a minha linha E vou dar Umas três voltinhas Aqui No meu alfinete Maria O projeto É grátis É gratuito É free Tá Amanhã Eu vou entregar Para vocês Passei para cá Faço Umas três voltinhas Aqui E fecho Aqui também Tá Então a minha linha Está bem presinha Tá dando para ver direitinho Tá bem presinha Agora eu tenho que ver Se aqui Acho que está mais baixo Não tá Então vamos lá Vamos tirar Vou abaixar aqui Um pouco Viu que a linha Como a linha Ela Vou Ó Eu aqui Comecei de cima Para baixo Agora aqui Com a linha Eu vou começar De baixo Para cima Tá Tem isso também Ao invés de fazer assim Eu fiz o contrário Tá bom Ó Agora está legal Tá Como que a linha Marca Ó Ela Na hora Ela diz O que nós vamos fazer Essa parte aqui Nós vamos começar A fazer o nosso olhinho Né Vamos começar Daqui para cima O sentido dele Eu fiz Para cá Com a voltinha Ó Deixei um espaço Bem pouquinho Deixa eu virar A minha telinha Para cá A de cima A de baixo Deixei um espaço Maior E a de cima Deixei um espaço Menor Ó Vou Aqui eu já posso Até marcar Aqui ó Com a bolinha Para ver que O meu O meu Gabaritozinho Vai estar parando aqui E eu já venho E faço esse contorno Aqui Foi assim Para cá Espera aí Vamos ver se ela vai Riscar Que ela está no fim Ó Tá Agora eu vou Fazer aqui Na mesma direção Qual o nome Do gabarito Esse aqui é um gabarito Vocês conseguem Qualquer papelaria Eu tenho aqui Para vender Quem tiver Encomenda ainda Porque ele é bem Baratinho Mas vocês Conseguem Comprar um gabarito De plástico Tá Ó Vou ver aqui O espaço Que eu dei aqui Gabarito Para olhinho Tá A gente Contra cinco Faça olhos Faça olhos Mostra para ela A embalagem Pode mostrar Faça olhos Ó Mostra para elas Para elas Tirarem um plinth Tira um plinth Aí meninas Deixa eu só virar Para mim Na cidade de vocês Vocês tiram um plinth Bota de novo Para elas tirarem um plinth Mô Segura um pouquinho E vai na papelaria E mostra Foto Porque Tem funcionário Que só Consegue Falar se tem Ou não Quando a gente Mostra A foto Tá Tem gente Que fala Que não conhece Então é melhor Vocês Deixa eu só Ver se eu vou fazer Para não ter que desmanchar Pera aí Virei para mim Aqui meninas Vamos ver Se vai ficar Na mesma altura Ih A comida agora Não Não foi Fica até baixo Um pouquinho Deixa eu subir Mais um pouquinho Não acharam A lojinha A Bel Lima Não Atelier Fofuras de pano Pode botar Loja online Cabo frio Tá Tá na mesma direção Tá Então meninas Ó Pode deixar assim Mais pertinho Ou mais distante Tá bom Aqui a minha linha Vou deixar ela no meio E aí E aí eu fiz Aqui a fuça Um coraçãozinho Aqui eu vou começar A minha fuça Nesse Nessa cruz Aqui Tá Aí eu já venho Aqui ó Fazendo meu coraçãozinho Foi assim que eu fiz Façam ele pequenininho Tá Ó Porque aí se tiver que aumentar Vocês não vão correr o risco Tá bom Ó Já faço o coraçãozinho aí Desse meio Tá vendo como a linha ajuda Aqui eu já vou puxar O que foi Minha filha Você não deixa a mamãe Aqui quietinha Pera aí Deixa eu tapar Dá um olho que você tá sentindo o frio Chega pra cá Que você tá caindo ali Ó Aí agora A gente vai puxar aqui Essa linha aqui ó Vem com No meio Tá E agora Eu vou puxar Essa linhazinha aqui Eu vou tirar Porque eu vou puxar aqui ó Um pedacinho só Cristiane Rocha Primeira vez Nela Nossa Eu tenho E não sabia usar Tem Ah Agora então Vou fazer bastante Olhinho aí Com vocês Tá Às vezes a gente Copa o troço E nem sabe É Aqui eu vou fazer Aquela boquinha Tipo ó Que eu adoro Pode fazer uma bolinha Depois com a tinta Vocês vão deixando ela Mais ovalzinha Tá Essa bolinha aqui Ela começa fininha aqui E ela vai abrindo Tá vendo Ó Aí depois a gente Vai esfumaçar ela Tá Ó Eu não sou muito boa Na pintura Não risco assim não Meninas Eu sou boa Boa em nada Mas eu sou um pouquinho melhor Na pintura Né Que eu falo Né Eu vou ajeitando na pintura Tá Mas eu na Na Em desenhar É meu marido que desenha Não sou muito boa Em desenho Não Então ó Aqui Eu vou colocar o alfinete E vou botar o outro alfinete Aqui Tá Aí o que que a gente vai começar A fazer agora Vamos começar a usar as tintas E vamos fazer uma pequena maquiagem Aí Aparecida também Então eu não sabia Que coisa É Que coisa boa Ah Os pincéis Né Vou falar pra vocês Eu trabalho com pincéis Agora eu tô trabalhando com a tigre Também É Keramique Todos os fininhos Né Pra fazer A parte de dentro Eu trabalho com a keramique Que pra mim Assim É maravilhoso Vou trabalhar com esses dois aqui Chato Fininho Micro E o outro pequeno Também é mini Né Mas é maiorzinho Um pouquinho do que esse Todos os pincéis Eu tenho aqui pra vocês Tá E Vou trabalhar com o pituar Só Tá bom Só isso Ok Primeiramente Que que nós vamos fazer Nós vamos pegar um pouquinho Aqui Do nosso Rosé A tinta Quando chegar na casa de vocês Nova Essa aqui Rosé Eu peguei Ela acabou de chegar Essa semana Tá maravilhosa Minha tinta tava muito seca Então o que que vocês vão fazer Vão primeiro bater bastante nela Tá Quando vocês comprarem a tinta Eu esqueci de bater uma Aí o que que acontece Eu comecei a pintar Ficou Eu peguei aquela parte de cima Ela se espalhou no rostinho Mas eu corri pra esfumaçar Na hora Mas eu aconselho vocês a Ai meu brinquim caiu A Naila Aline Tá perguntando como consegue os moldes Amanhã Tá Eu vou colocar no grupo Tá bom meu amor Silvana Oliveira Adorei os pincéis coloridos Ah que bom Deixa eu ver aqui Peraí que meu Ui segura aí minutinho Só pra botar aqui no lugar Não meu filho Eu vou botar no lugar Que foi Vou botar Peraí Só não tô enxergando Eu não tô enxergando Puxa vida Eu vou ficar com um brinco Um e o outro não Maria Aparecida Queiroz Boa noite Então vamos Amor Pega o copo d'água lá Por favor Não meu filho Água aqui Você tá um Como que fala menina A pessoa que fica direto No computador E na Na internet É O olho dele não sai do Olha não tem telefone Mas quando é live Eu falo com ele Ele fica Mesmo Ele adora E fala pra todo mundo Eu não tenho telefone Não sou ligada nisso Ó Então vamos Botar pra cá Um pouquinho E vamos começar aqui Se gostou aí Da gambiarra Da dinâmica Gostou? Ah que bom Professor aqui É muito bom Então vamos lá Ó Peguei um pouquinho Só do nosso rosê Passei aqui No prato Tirei Com meu paninho Que velhinho Que puxa a tinta E aí eu vou começar A esfumaçar Tá bom? Ó Eu vou vir com ele Com movimento circular Ele é um bichinho Então a gente não faz Aquele Todo aquele Aquela maquiagem Em volta não Não tem necessidade Tá? Julesiuk Tá pensando Quando participa De um grupo Ah é só É Eu coloquei aí Você pode ver Nas mensagens O link do grupo Vou colocar novamente É E Deixa eu colocar logo É só você pedir A solicitação lá De entrada Tá? O Paulo Manuel Tá dizendo aqui Eu gostaria de saber Se vai colocar O molde no WhatsApp Eu não tô no grupo Mas tô no WhatsApp Bota também Pode A esposa Tá? Claro Só me chamar lá Amanhã eu boto Tá bom? Pode ficar tranquila Todos que estão no grupo Aí de WhatsApp Tá? É que é a esposa dele Então Pode deixar Tá bom, Paulo? Obrigada, meu querido Ó Vou esfumaçar aqui A fuça também E aqui Eu vou Esfumaçar aqui No cantinho do olho Tá bom? Aqui nem vai aparecer Mas eu tô tirando Todo o meu excesso Aqui da Da minha tinta Aqui em cima Tá? Venho aqui na minha mãozinha Também Taquei todo esse restinho Vocês não tão vendo aí Mas Vou até deixar um pouquinho Mais forte Pra vocês verem Fica Eu adoro Tá? Se vocês não gostarem Não façam Tá? Mas eu gosto De botar a tintazinha Na mão Bem suave É só Poeirinha Tá? Ó Não esfumacei Aqui Vamos agora Aproveitando Que nós estamos Já com a Com a tintazinha Rosê Aqui Pra ela não secar Já vamos usar Aqui na Na nossa fuça Fazer o nosso Coraçãozinho Aqui Pouca tinta Tira na mão Viviane Fé Parabéns Desenho Pelo aniversário Obrigada Minha querida E a Jo Leziuk Tá dizendo aqui Que Você é uma benção Muito obrigado Pelo carinho E disposição Eu que agradeço Meu amor Muito obrigado Pelo carinho De vocês Meninas Quem que não é inscrito Ainda lá No nosso canal Do youtube Carolina Sandoval Me encanto Como realizo Os traços Meus olhos Que eu te faço Obrigada Meu amor Vou pegar um pouquinho De branco Vou deixar aqui Quem que não é inscrito Lá Por favor Vão lá Se inscrevam Tá? Vamos movimentar Aquele canal Lá Mais bolinho Oba Maria do livramento Você irá Colocar onde Esse projeto No grupo Nosso Do facebook Ateliê Fofura de pano Tá? Ó Aqui Eu já vou Fazer um coraçãozinho No branco Também Vou deixar Antes de eu Colocar o rosê Dele todo Eu vou vir Com branquinho Aqui Pra ficar O fundo branquinho Tá? Esse aqui Vai dar profundidade Aí no nosso No nosso Na nossa força Tá bom? Aí nós vamos Esfumaçar ele Deixa eu só secar O meu pincel Ou pega um pincelzinho Seco Olha a Gonçalves Boa noite Olha a Cristina Linda essa pintura Obrigada meu amor Esse fundo aqui Meninas Vai me ajudar demais Tá? Depois Esse branquinho aqui Vai me ajudar demais Não encosta Na mesa não Tá? Rose Pene É a primeira vez Dela Boa noite Boa noite Minha querida Seja muito bem-vinda E o pincelzinho Esse fininho Meninas Vai ajudar demais A vocês Com sempre Pincéis Com uma qualidade Boa Porque eu falo Que é 80% da pintura São os pincéis Tá? Quando eu comecei A pintar Né? Eu comprava Aqueles pincéis Bem baratinhos Não que desqualificando Mas aí Vocês sabem Né? Esse não é tão caro Também não Meninas Eu tenho pincel aí De nove E oito reais Tá? É... Da Keramique Então É... Não é o preço Né? Mas eu comprava Pincelzinho De um e cinquenta Dois e cinquenta Mas eles eram Muito durinho Pra pintura Então assim Gasta um pouquinho Mais A diferença é de Não sei quantos porcento Né? Bem diferente Mas É... Quando eu comecei A comprar uns pincelzinhos Aí eu comecei A comprar um Dois Os pincelzinhos Mais caros Mas me ajudou Muito na pintura Tá? As cerdas Macia Então ó Tá? Primeiramente Gozer aqui Tá ok? Vou entrar No grupo aqui Depois você Como é que se faz? Tá Estão perguntando aqui Direto Ó O grupo aí Vocês estão apertando aí No link Não tá indo não? No grupo? Zilmar Justino Boa noite Mandando beijo Beijo minha querida Elisabeth Não tá indo não? Feliz aniversário Ah Muito obrigada Meu amor Algumas pessoas Não estão conseguindo Tá clicando aí? Esse também é rosê Meninas Ainda tô no rosê Tá? Vou vir aqui Um pouquinho Com meu jatobá E vou misturar No rosê Ai meu Deus Até mesmo Não tá conseguindo Entrar na loja A Edna Aqui tá pagando Nossa Peraí que eu vou Entrar na loja Agora E vou passar O link direto Pra vocês Tá? Janete Vila Feliz aniversário Muito obrigada Meu amor Celeste De motos Achando linda Muito obrigada Lá eu tenho aí Ainda na promoção Que eu deixei Nossa lojinha Tá? Tenho aqui Da Ó Clica aqui do ladinho Tá vendo? Nesses três pontinhos Busca Pode colocar lá Coelhos Vão vir toda Espécie de coelho Projeto de coelho Que eu tenho Ó Bela e a belinha Que tá aqui Atrás de mim Os coelhos Sapeca Né? A mãe e filha Projeto coelhos Mãe e filha Que é essa Da semana passada Ainda tava Deixei 24,90 Ainda meninas Tá bom? Aqui ó É pra você Se vocês clicarem Não precisa nem Abrir essa imagem Não Ele já vai direto Pro carrinho Ó Tá? Comprar ó Vai direto pro carrinho E vocês continuam comprando Tem um gabarito Aqui vocês fecham Ó O gabarito também Ó Dessa coelha Tá ainda Comprou o que tá em preto Tá em preto? Tá não menina Espera aí que eu vou pegar O link aqui ó R$28,90 Tem só da mãe Só da filha R$39,90 Os dois Tá? Deixar Vou deixar mais Essa semana só Tá? O kit dos dois Que vocês pediram Tá bom? Deixa eu compartilhar Aqui Peraí Já vou botar O link aqui Pra vocês É, Diana Soares Parabenizando Obrigada pelo aniversário Obrigada meu amor Pronto, ó Agora eu vou botar o link Pra vocês Copiei Deixa eu só me achar Tem na loja O coelho pronto A Viviane Tá perguntando Não Aí você me chama Você que quer ele Rosinha, né Viviane Ó, botei o link Da lojinha Tá? Você tem Pode me passar Seu telefone Ah, você já passou A Viviane Tá aqui? Tá o telefone aí? Ah, então Viviane O meu telefone 22992197706 Se gostou desse aqui Eu já separo Essasinha aqui Pra você Tá? Meninas Eu vou colocar aqui Ó, esfumaçar Com o meu jatobá E o meu rosê Com pouquinha tinta Betelóis Parabéns Muitas felicidades Obrigada meu amor Enid Enid Sneka Wynet Os moldes grátis E depois da live Amanhã Que eu vou postar Lá no grupo Tá? Vamos colocar aqui O jatobá Com o rosinha Elas estão pegando Bem aí Vocês Meninas Qualquer coisa Reclama com ela Se vocês não Estiverem Vendo É Reclama aí Tá bom? Reclama com a Simone Com câmera aí Judite Leal Boa noite Parabéns Felicidade Obrigada meu amor Eu estou aqui Ó Como ela é toda rosinha Nós vamos Fumaçar Ela toda rosinha Aqui em volta Pra dar um ar Né? Bem saudável Eu amo trabalhar Com o rosê Eu vou usar Eu vou usar aqui O meu pincel A poeirinha Do meu pincel Eu vou botar em volta Aqui Aqui eu já vou aproveitar O meu jatobá Com o meu rosê Também E vou fazer aqui O meu queixinho Tá? Que é uma meia lua Bem suavezinho Elas estão vendo aí Tá bom meninas? Vão devagarzinho Né? Que se vocês forem devagarzinho Vocês vão ser mais felizes Na pintura Tá bom? Ó Eu vou fazer essa partezinha aqui Debaixo Ó Branquinha Bem pouquinha Sou Eliadame Boa noite Como sempre Lindo trabalho Parabéns Muito obrigada Meu amor Luz a putrinho O link não Vai direto pra loja Não? Ai gente O que que houve? Vocês colocaram www Atelier Fofuras de pano Cabo frio Vocês colocaram Curtir Fixar Entraram aí? Entra e bota lá em cima Lá www Atelier Fofuras de pano Bota lá no Google Atelier Fofuras de pano Cabo frio Ou então Meninas Faça o seguinte Me chama no zap Que eu coloco o link Direto aí pra vocês Mas engraçado Eu acabei de entrar Agora Meninas Vê o que elas estão falando Tentaram entrar Pelo Google Não conseguiu Pelo Google Também Tem gente que conseguiu Ó Ó E eu vou pintar o olhinho Ó Conseguiram meninas? Valisa perguntando o nome do pincel Esse é da Keramique Esse é da Keramique Esse é da Keramique, tá? Pincel chato Hoje ficaram lindas Quero fazer Pelo presentear Nilda Nilda Nildinha Que eu tenho o whatsapp Nilda Nilda Se você não tiver no whatsapp Entra aí no nosso grupo Atelier Fofuras de pano Tá? Atelier Fofuras de pano Cabo frio Que eu amanhã Vou colocar lá No nosso grupo Pra todas vocês lá Tá bom? Lá meninas É muito legal Vocês entrarem lá Porque isso aqui Eu tô trabalhando Com a tinta marrom Tá bom? Vou fazer todo o contorno Aqui do meu olhinho Pra que a gente Vá tirar a tinta agora Tá bom? Não bate na mesa Que eu tô com marrom Aí nós vamos tirar A nossa canetinha, né? Marieda perguntando Se a sua orelha tem arame Tem, Marieda? Ontem eu fiz a aula Mostrei, tá? Entra lá Vou botar Aproveitar E vou passar um pouquinho De marrom Aqui também Em volta Desse narizinho Só pra dar Profundidade, tá? Elas estão vendo Aí eu me estilho aqui Estão vendo? Uhum Ai, amor Legal Foca bem Porque elas reclamam muito Que não dá pra ver Aqui o câmera É horroroso Muito Muito Todo o agrado Que você me fez De manhã Já tô desagradando Você já É, tá bom Então eu vou comer O resto do bolinho Tadinho Eu acordei E vem ele com o bolinho Pra mim Aqui embaixo Meninas Tem a caneta Tá? Nós vamos tirar Porque a gente vai ver Qual o defeito que tem Por isso que eu não finalizo Com a caneta Que a gente marcou Não, tá? Eu vou finalizar Depois Lápis Que lápis é esse? Ah, esse aqui É um pincelzinho Ó, vou passar só aqui Nessa parte Do olhinho E vamos tirar agora Aí aqui É onde eu vou fazer A minha Eu posso até vir Com a minha canetinha Se vocês tiverem Dificuldade Pode fazer A sobrancelhazinha aqui Ó, eu vou fazer A sobrancelha aqui E vou fazer A outra aqui Né, ó Tá? Aí eu posso Vim aqui Esfumaçar Deixa eu só Fechar ela Senão ela vai Acabar mais ainda Ela já tá Aí eu posso Vim com o meu Jatobá E o meu marronzinho Vou só Esfumaçar Aqui um pouquinho Só pra demarcar Que a gente A gente vai saber Aonde que vai ser A nossa sobrancelha Tá? Esfumaçar Primeiro Do que Antes de riscar Ajuda muito Tá bom Meninas? A gente vê Se tá errado Que se tiver Um pouquinho Tortinho A gente consegue Consertar Esfumaçando Esse que parece Que tá maior Do que Esse Não tá? Dá aqui Não Vê Não Não? Ó Então agora Eu vou vir Com mais um Uma demão Do branquinho Que ele secou Como a gente Eu dilui ele Ele não ficou Tão branco Então eu vou Só dar mais uma Demãozinha nele aqui E aí a gente Vai Vai agora Tirar Tá? No secador Pode botar Pra lá Foca nelazinha Aqui Tanto eu vou secar Olha que linda Foca ali Fazer um barulhinho Meninas Tá vendo Que a gente faz O primeiro O fundo Esfumaçando Ajuda muito A gente Porque agora Ele já tá Praticamente Riscado E não tem problema Se tiver tortinha Porque a gente Vai ajeitar agora Tá? Respondendo A quem parou Aqui do molde O molde é amanhã E ele é grátis É Ele é frio Hoje a gente Se fala frio Não tanto faz É a mesma coisa Fria de frio Aqui é grátis Meu marido Com as nossas Vocabulário De internet Ah internauta Não é assim Que a gente fala Que a gente fala Internauta O meu é papel Nauta E catenauta Ah Mas bem que você gosta De estar aí Né Mas isso Quatro horas em pé É uma beleza Reclama Reclama Mas fala 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 Mas gosta Dia de live Fica numa alegria Não é tão doida É tão doida Para terminar Ele é bem forte Ele é bem forte A gente vai só Deixar ele aqui No fundo Depois a gente Vem com o verdinho Clarinho Tá Bem pouquinha tinta Meninas Ó Vem trazendo Para baixo Para a gente Não ter que usar Mais E vá fazendo Aqui a voltinha Aqui embaixo Ó Faça uma voltinha Tá Vou agora Fazer o outro Tá vendo Como é fácil Meninas Essa pinturinha Aqui é Chuchu beleza Chuchu beleza Vocês viram Que a maquiagem De dentro Ah o número Do pincel Esqueci Vilma Vilma perguntou O número Do pincel Ah o número Do pincel Pera aí Pera aí Que eu vou ver Vou parar Para ver Pera aí Acho que nem Tem mais nenhum Não Esse é o número Pera aí Tá Porque tem um monte De número Aqui Ó Eu não estou Botando mais Tinta Tá bom Se vocês Tiverem que Botar tinta Vamos botar Aqui no cantinho Ó Regina Bueno Boa noite Boa noite Regina Seja muito bem vinda Regina Bueno Faça aqui O contornozinho Embaixo Estão gostando Meninas Essa tinta Outra aqui Que ela é Bem mais Clarinha Eu vou jogar Um pouquinho Brincar um pouquinho Com ela Aqui Tá Ó São dois tons Vocês talvez aí Não vejam Mas ela dá uma tonalidade Ela junta uma com a outra A gente faz isso Com os dois tons Não sei se está dando Para vocês verem Pode vir também Com um pouquinho De branco E brincar Aqui embaixo Ó E aí A gente vai Esfumaçar Tá Bem pouquinho Tem gente Querendo comprar O molde Mas não viu O nome da boneca Então O Da mãe e filha Eu vou mostrar Que nós vamos Sortear a Rita Já já Tá Cadê a Mãe e filha Belsa Guimarães Que coisinha Mais linda Muito fofo Né Pronto Meninas Isso aí Aí o que Que eu vou fazer Agora Vou ver Se a gente Precisa Desfumaçar Mais um pouquinho Ou colocar Mais um pouquinho Do rosê Tá Aqui Ó Trabalhar Mais ele Tá Ó Aqui Acertar Vamos brincar Um pouquinho Com o rosê Vou trazer Um pouquinho Pra cá Onde a gente Vai Esfumaçar Vamos Esfumaçar Aqui Do cíliozinho Mês pinturas Sempre faço Isso Né Vocês sabem Né Aqui Da Da boquinha Eu vou Colocar Um pouquinho Do marrom Por isso Que eu demoro Na pintura Porque eu coloco Muito pouca tinta Esse é o segredo Sempre falo Pra vocês Né Tá bom Aí pode Vim aqui Num fundinho Aqui E colocar Um pouquinho De tinta Uma gotinha Aqui De marrom Que clássico Você está dando Amaritis Aqui dizendo Ah Rosene Ferrugini Boa noite Tá Tão gostando Meninas Tão gostando meninas Ela está Dizendo Não encosta Na mesa Não é Tá Não encosta Amaritis Marites Já está Dizendo Aqui Que Reconhecendo O seu trabalho Muito obrigado Meu amor Boa noite Achando Encantadora Obrigada Obrigada Aí esse branquinho Aqui Meninas Deixa eu só subir Um pouquinho Agora eu venho Com uma gotinha Aqui ó De branco Tá Meu pincel Já está seco Aí a gente Tem que molhar Ele Tá Tá Agora não Tá bom Vem aqui Mais um branquinho Agora nós vamos Colocar uma pintinha Aqui Preta Mas o preto A gente deixa Por último Deixa eu ver Se eu faço O cílio Com o pincel Ou vocês podem Fazer o cíliozinho Aqui Com a caneta Tá Se os dois Ao fim Deixa Está parecendo Uma dedinha Aqui nós vamos Esfumaçar Boilha de anteninha Não tenho medo Não meninas Tá Façam aí Rosa está perguntando Que tinta Que você está usando Tinta para tecido Nilda Sante Que coelhinha Mais lindinha Ficou muito linda Qual o nomezinho Dela Que é a coelha Amor Eu tenho que guardar Para ela Portinha Portinha Essa daí Então Qual o nomezinho Da menina Que quer A coelha Se você puder Passar o teu telefone Quem quer A coelhinha rosa Está aqui Já peguei O número Já Já está o número Viviane Que quer Eu Gostou dessa Viviane Gostou Meu amor Ela quer arrozinha Essa daí É sozinha A gente vai botar Agora Aí agora A gente vai vir Com preto Tá meninas Pega o preto Já anotei Já anotei aqui O número Viviane Meninas Tenho mais Duas coelhas Para vender Quem quiser Tem uma rosinha Mais E tem uma verdinha Ó Agora Tem amarela Mas ela é verdinha O fundo Que é amarelo Vamos pegar o preto Não encosta não Tá Que eu vou Vestir com preto Ó Agora Nós vamos Fazer aqui A parte de cima Pretinha Ó Uma tela em cima Cristina Varas Muito bela Lá do Chile Mandando um beijo Lá do Chile Para você Beijo Beijo Minha querida Beijo Grande Minha querida Sim Olhando a Simone A fazer Parece mesmo Fácil Não É fácil A Cláudia Martins Está dizendo Melania Pode Qual o valor 70 reais As coelhinhas Prontas Tá Bora que eu preciso Comprar meu telefone Bora que bora Vamos comprar Meu celularzinho Já consegui Vender a rifa toda Graças a Deus Depois eu vou fazer Vamos dar atenção Na Chica A rifinha da Chica Pode ser pelo cartão Pode Que a Chica Está precisando Meninas Ontem eu falei com vocês Ressaltando O marido da Chica Caminhoneiro Tá E aconteceu um acidente Com ele Mas ele está bem Graças a Deus Já está com a família Está bem Estão todos felizes Porque graças a Deus Ele está bem Mas o caminhão É a ferramenta De trabalho dele Então A Anitta Melo Ela fez um mutirão Com as artesãs Cada artesã Está doando Uma boneca Sabe Para Para ajudar Na rifa Amor Não encosta na mesa Então Essa rifa Ela vai sortear Agora Final de Fevereiro Meninas Várias bonecas Só tem artesã top Hein Nossa Tem a Vivi Prado Mônica Costa Né Vou conversar Com as duas amigonas Minhas Que falaram comigo Indo agora Vamos ver se elas Vão poder doar Mas acredito que sim Eu também Tem a bonequinha lá Tá Minha também Que eu vou mandar Para a Chica A Estela Espanaz Que a Estela É super caprichosa Aí nas peças Né Tem a Dona Vera Cis Né Que é uma queridona Aí de vocês Tá Ó Tá vendo Que eu estou passando Aqui A Cidinha Linda A Cidinha Tá aí Também doou Aquelas meninas Nisse Nica Né Que eu lembro Aqui Mas quem Meu Deus Vai falando aí Gente Vocês que sabem A Anitta Melo Tá por aí Ó Vou botar Um passar Aproveitar Aqui ó O meu pretinho Vou fazer só o contorno Aqui tá Meninas São muitas Artesãs Né Gente Sempre eu vejo Vivi Prado Ajudar todo mundo Olha Vivi É um espetáculo Ah Eu sou muito fã Da Vivi Ela é uma pessoa De um coração Ai Vivi Gosto muito de você A Rifa Hã Quem Como faz pra comprar Rifa Ah Então A Chica Vamos ver se alguém Tá aí Olha Pode me chamar No meu telefone Que eu passo o telefone Da Chica Tá bom É Aí vocês compram Direto com ela A Rifa A Rifa é 10 reais Meninas Baratinha Só Pra ajudar E assim Vão ser muitas bonecas Que vocês vão ganhar Né E aí vocês vão Podem até vender Sabe E a intenção nossa É ajudar Né Ajudar ela Eles estão Consertando O caminhão Tentando Já fizeram uma parte Agora precisa Completar aí Pra fazer a outra parte Do caminhão Porque é a ferramenta De trabalho dele Né Vamos ajudar Porque hoje Nós vamos ajudar Ela amanhã Quem sabe Ela tá ajudando vocês Eu tô ajudando E assim vai A corrente do bem Né meninas Essa é a verdadeira Corrente do bem Tá Vamos sempre aí Pensar no próximo Que a gente Eu tenho certeza Que todas vocês Aí vocês são uns amores Olha Eu vou dizer uma coisa Eu passei já por várias profissões Assim né Artesanato Primeira vez E uma das profissões Que mais eu lidei Né amor Que eu falo isso com você Com pessoas Com o coração aberto E muito amorosas Foi no artesanato Meu pai de céu A gente só compartilha amor Né meninas Só Não tem O artesanato Traz uma Algo Tão especial Por isso que eu falo Que é muito divino O artesanato Ele traz um amor Pra gente Não é Algo muito especial Vocês podem falar Com qualquer artesã Qualquer meninas Que tão aí na live São todas Muito amorosas Eu falo que é um grupo Muito especial Sabe Quem já trabalha Com artesanato Você pode crer Que já tem algo De especial aí Já tem algo Eu vejo logo Ah trabalho com artesanato Sabe Não tô excluindo ninguém Mas eu tô falando assim Todos nós somos especiais Mas acho que vocês Estão me entendendo Né É que quando a gente Procura artesanato Porque falta de alguma coisa A gente sente A gente precisa de algo E Deus deu o artesanato Seja ele qual for As bonecas Em especial Porque nós somos Apaixonadas Né meninas Ai meu Deus As bonecas Meu Deus do céu Mas É muito interessante Isso Sabe Ai meninas Eu acho que aqui Tá legal Eu só vou trabalhar O branco Tá Vamos trabalhar Agora o branco Pra abrir Esse olhinho aqui Bem pouquinho Ó Esse lado de cá Eu senti que ficou Um pouquinho escuro Eu vou vir de novo Com o branco Tá Eu quero deixar ele Mais branquinho Tá bom O que que as meninas Estão falando aí Mô Estão quietinhas Deixa eu só virar Pra mim Meninas Que eu acho Que eu tô precisando Redondar esse olho De cá Eu tô virando Aí pra vocês Viviane está dizendo Sim Elas remetem Amor Não é Elane pode Artesanato salva vidas Ih Nossa E como Vocês ajudam Dando aulas Livre Para quem não pode Comprar projetos Nesta pandemia Vilma Santos Tá dizendo Rose Cleia Eu sou iniciante Tenho visto Muitas lives Muito aprendizado Gratidão Muito né É E todos nós Vocês podem ter certeza Que a gente faz Assim com amor Com carinho Meninas Aqui vocês podem usar Esse pinta bolinha Que eu te falei Que eu falei Pra vocês Que ele tem uma ponta Bem fininha Minha tinta já secou Aqui Então olha Que ponta deliciosa Olha Olha esse pinta bolinha Ele veio espetacular Deixa eu pegar Mais tinta aqui Vamos sortear a rifa Quem comprou a rifa aí Quem tá aí da rifa Maria do livramento Faz bonecos pra doar Ah Igual a Elizabeth também Começou a fazer Tá focou aqui Ó Vou fazer um lá E um cá Ó Uma bolinha lá E uma bolinha cá Ó Ó No cantinho Ó Tá Ó Tá bom Aí agora O que que eu vou fazer Eu vou puxar aqui Ó Se não conseguir Com pinta bolinha Eu vou vir aqui Com um pincelzinho E vou dar uma puxadinha Tá Ó O cheiro disse Que comprou a rifa Mônica disse Que comprou a rifa Ô maravilha Vambora Vambora Todo mundo que agora Uhul Ó Aí a gente puxa aí O branquinho Pode ressaltar Aqui Eu vou ressaltar Mais um pouquinho E aí meninas Gostaram Agora que depois que secar Vocês vão vir A Mônica A Mônica Paz Comprou E o meu irmão Meu irmão Comprou Menina Ó Mônica Se você ganhar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Minha cunhada Comprou Marli Vieira Oi boa noite Linda Boa linda Obrigada Dela Viveque Assim linda Vamos passar a canetinha Meninas Com a tinta Bem seca Tá Aí aqui A gente faz A sobrancelha Tá E aí Eu acho que Tá pronto Meninas Então vou lá pra frente Gostaram? Deixa eu só Passar aqui A Só uma tintazinha Marrom Bem aqui Nesse lado de cá Do narizinho Cadê? Aqui Deixa eu ver Se ainda tem Tinta marrom Aqui Só vou Só esfumaçar Um pouquinho Aqui E aí Meninas Gostaram? Agora vai pra frente Que nós vamos colar Você vai ver Que quer que eu cole Logo O chapéu Aqui Não? Não? Então vai Parece uma abelinha Mesmo O leca Chegou Agora Gostaram Meninas? Agora nós vamos Colar o nosso chapéu Tá Atrás Eu já apertei Ele Eu vou colar Aqui Vou deixá-las em pé Por causa do Dos olhinhos Aqui em cima Também Vou botar Só um pouquinho De colinha Pra segurar E nós vamos Colar Nosso chapéuzinho Aqui em cima Na testinha Que delícia Meu Deus do céu Ai que delícia Vamos botar Uma cenourinha Aqui no bolsinho Tá bom esse tamaninho Vou botar grande Olha esse chumacinho Aqui Que delícia Que ficou essa Meninas Com chumacinho Olha Que delícia Cadê o Tesouro Vamos sortear Meninas A rifa Olha Que delícia Aí aqui Nós vamos pegar E colocar Um pouquinho Um pontinho De cola Vai ficar lá No fundo Tá Pra não ficar caindo Essa cenourinha E a gente não perder Ela Ah Deixa eu falar Daqui Do alface O meu alface Ali ficou Umas partezinhas Clarinha Eu vou pegar Um pouquinho De tinta Esse verde Não Vou pegar Esse aqui Ó O Verde folha Tá Vou esfumaçar Passar o meu pincel No tecido E vou vir aqui Nessas partezinhas Aqui ó E passar O verdezinho Tá Onde tem Essa parte É Branquinha Que ficou Tá bom Ó Aproveitando Que a gente Tá aqui Com a tinta Então a gente Vai passar Eu vou passar E vou mostrar O que que eu vou fazer Aqui Aparecida A Fátima Correia Diz que Ficou linda É a segunda vez Que ela assiste Ai Que bom Pode vir Com um marronzinho Lá no fundo Sabe Botar um marronzinho Lá no fundinho Vai esfumaçar Vai dar profundidade Na alface Com o verdinho Vão trabalhando Aqui também Na cenourinha A gente pode Vim com marronzinho Agora Antes Eu vou vir aqui Com um paninho E vou secar Um pouquinho Essa tinta Que eu botei Nas bordinhas Que eu venho Com paninho E seco Tá E o meu Marronzinho Jatobá Eu também Posso vir aqui Esfumaçar Que é onde a gente A gente Passou a linha Tá Fica bem bonitinho Tá ok Minha tinta Já secou Meninas Aqui Eu vou colocar Um lacinho Qual foi o lacinho Que eu coloquei Aqui E aí Aqui eu tenho Outro assim Que eu fiz Nossa Sumiram os lacinhos Ai é muito engraçado Fiz um monte De lacinho Some tudo Deixa eu fazer Aqui rapidinho Vocês gostaram Meninas Ai que lindo Meu Deus Que céu Bota elezinho aqui Deixa eu fazer Aqui um lacinho Pra Acharam a pinturinha fácil O que vocês acharam Aí Simone Para a ideia De envolver Se entra No seu zap Entra sim Aparecida Fátima Corrêa Tá bom Meu amor Rosânia Taropa Simone Boa noite Desculpe Ela tava Não sei aonde Rosânia Olha meninas Eu também tenho Essas florzinhas Que a gente pode botar Mas agora Eu não acho O momento Para botar ela Tá Eu desejo Muitas felicidades Muito obrigada Meu amor Rosânia Beijo Minha queridona Tchau O que é isso? Meninas, podem enfeitar, enfeitem mesmo, tá? Ó, quanto mais enfeitar, mais bonito fica. Olha que graça, meninas. Gostaram? Vamos sortear então a rifa? Ah, aqui atrás eu vou colocar um laço também. Não esqueça de colocar um laço atrás. Por quê? Tem aquele acabamento aqui de trás, então é bom a gente enfeitar com o lacinho, tá? Ó, mostrar pra vocês, ó. Aqui atrás da orelha, tá bom? Ele tá todo franzidinho, tem nada feio aqui não. Mas o laço aqui vai dar um charme, tá? Pode botar um laço de rendinha aqui também em cima. Que eu gosto demais. Tem que tomar cuidado com o cabo preto ali. Já deixei um monte de lacinho aqui pronto. Ó, que aí segura a nossa linhazinha. Aqui o vestidinho não precisa apertar muito, porque o acabamento dele é bem bonitinho. E aqui, nós colocamos enchimento, eu vou vir com o meu chapéuzinho, vou até botar mais enchimento, porque nós vamos ter que colar pra não aparecer a nossa costura do pescoço, tá? Então coloca mais um pouquinho de enchimento, vem com a colinha aqui embaixo, aonde a gente costurou ali o nosso pescocinho e traz o chapéuzinho pra não aparecer, ó. Tá, ó? Tá bom? Aí pode trazer um pouquinho do chapéuzinho pra aqui pra baixo. Vou, tô colando a lateral. Não tô virando pra vocês por causa do olho preto, tá? A parte de cima ainda tá muito... úmido ainda, tá, meninas? Ó. Aqui eu colei, aqui eu colei, e aqui atrás eu colei pra não aparecer a nossa costurinha, tá? Ó. Gostaram? Obrigada, Sueli. Um beijo, meu amor. Então, meninas, é agora, é a hora, hein? Meninas, obrigada por vocês terem proporcionado aí o dia do meu aniversário aí, que foi tão maravilhoso, cheio de emoções. Desde a hora que eu acordei, muitas mensagens, muito obrigada. Obrigada pela toda a presença aí de vocês, tá? Muito obrigada, tá? Por vocês terem me prestigiado aí hoje. Nesse dia aqui, né? O dia que a gente nasce é um dia muito especial, né? Ai, só agradecer a Deus, meninas. Muito, muito, muito obrigada. E a vocês, tá? Um beijo. Um beijo.